Música Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando o nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, bom dia. Fala aí, meus irmãos, beleza? Bom dia. Em Sampa. Vamos fazer mais uma coisa espetacular na nossa história. Hoje a gente tá com um contador de histórias aqui, né? Isso, e a nossa história não é tão profunda como as histórias do mar, mas as nossas histórias devem ser boas hoje, né? Não vai depender tanto da gente, né? Agradecer o nosso convidado aqui, hoje a gente tá com o Jorge, obrigado. Opa, prazer. Histórias do mar. É isso aí. E outras coisas mais, né? Viagens pelo Brasil, viagens pelo mundo. É, eu já tive a chance já de viajar bastante. E se aprende muito quando você viaja, né? Abre a cabeça, etc. Eu conheci até Araguari, pô. Eu vou te falar, é interessante isso, como que às vezes a gente dá a volta porque Araguari é uma cidade pequena, de verdade. Apesar de que tem grandes talentos lá, assim. As pessoas lá fizeram Araguari ficar bem conhecida. Mas é gratificante quando a gente pega alguém que conheceu vários lugares e Araguari tá marcado na memória da pessoa. E a gente vê que é com alegria, né? Que você lembra de Araguari. E olha que faz tempo que eu estive lá, hein? Não esqueci. Cara, então, você já contou. Na verdade, você não passou tanto tempo no mar. Você não é um cara que viveu dentro da água, mas é o cara que viveu as histórias do mar, né? É, eu sou jornalista, né? Basicamente eu sou um jornalista. E como eu trabalhei numa revista de barcos há muito tempo... Pô, uma das maiores, né? A Náutica. A Náutica, né? É. E quando eu trabalhava na Náutica, eu conversava, convivia muito com o pessoal que navegava, que tinha barco, etc. E eu sempre gostei do mar. Eu cresci em Santos, que é uma cidade litorânea, com praia. E eu gostava mais do mar do que da praia, entendeu? Eu achava mais divertido. O que tinha depois da areia do que o pessoal sentado ali na areia, na onda. Mas eu só gostava. E aí, quando o tempo passou, quando eu fui trabalhar nessa revista de barco, comecei a conviver com muita gente que tinha barco, que alguns moravam no barco, no mar. E eu sempre gostei muito de histórias, em geral. E aí eu ouvia, me contavam uma ou outra história, falavam, cara, mas que coisa extraordinária. Nunca tinha pensado que isso poderia acontecer. E alguma dessas histórias, eventualmente, eu até publicava na revista, né? E outras eu simplesmente botava na gaveta, falava, pô, um dia eu vou contar essa história aqui, né? E aí fui juntando, virei um colecionador. Colecionador de histórias. Na verdade, eu sou até hoje um colecionador de histórias, né? Não sou um contador, eu sou um colecionador. E aí, quando eu saí do ritmo de ar, de redação, etc., fui trabalhar em casa, comecei a trabalhar para a UOL também, como colunista, eu comecei a ter tempo e aí abri a gaveta e falei, vou começar a contar essas histórias aqui. Então, outra coisa, eu adoro pesquisar, cara, adoro, adoro. Sabe? Acho que eu gosto até mais de pesquisar do que de escrever. Você pode achar material de pesquisa dessas histórias? É por isso que eu gosto, porque não é fácil. É, é por isso que eu gosto, porque é um desafio, entendeu? E como eu sou jornalista, e as histórias que eu conto, elas têm que ser verídicas. Essa é a primeira condição. Eu não conto nada que não tenha acontecido. Até porque eu não sei, não saberia contar, não sou um romancista, não sei romanciar uma história. Mas é difícil você validar uma história, né? Muito. Confirmar a veracidade disso aí. Algumas histórias, algumas histórias você praticamente não tem como garantir que foi exatamente daquele jeito. Você tem hipóteses que sugerem que foi daquela maneira, mas você não tem como dizer, foi assim. Às vezes é só em desveracidade, é a índole da pessoa mesmo que viveu. É muito simples, olha só. Se você pega uma pessoa que está navegando com um barco, e ela está sozinha no barco, e acontece alguma coisa, essa pessoa morre, não tem como você saber o que aconteceu. Não tem. Não tem satélite, não tem câmara de segurança, não tem nada. Até quando ela volta, né? Porque ela pode contar o que ela quiser. E isso acontece com uma certa frequência. Delírio, né? Às vezes está delirando. Não, das pessoas duvidarem do que a pessoa chega contando, entendeu? Isso acontece com muita frequência. E já houve casos, sim, de comprovar que a pessoa está mentindo. É raro. É raro. Porque esse pessoal de mar é um pessoal bacana, na média. Mas já houve um caso, um caso que ficou até um pouco famoso na época, que o cara inventou uma história. O que era aquele... Aconteceu na... Na Nova Zelândia. Não, não. Aconteceu na costa dos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos. Um velejador, na verdade ele era um vietnamita que havia se naturalizado americano, já um senhor, tal coisa. E ele saiu com o barquinho dele, que era um veleirinho todo zoado, todo pequeno, bem precário. E ele saiu para... Segundo ele, que ele ia até a costa do Barra Califórnia, no México. Então ele saiu com o barco dele sozinho. E... Sumiu. E aí ele apareceu um tempo depois, se não me engano, três ou quatro meses depois, ele apareceu com uma história dizendo que ele tinha sofrido pane no barco e que tinha perdido velas, etc. Por isso que ele ficou sem comunicação, o equipamento não funcionava, o motor não funcionava para carregar a bateria, então ele não tinha comunicação. E ele chegou contando essa história. E aí o pessoal se sensibilizou com isso, né? E fizeram uma vaquinha... Estou resumindo a história muito, mas fizeram uma vaquinha lá na comunidade náutica da região de San Diego, onde ele estava, e deram um novo barco para ele com todos os equipamentos, porque o barco dele tinha poucos equipamentos de segurança, de comunicação, deram um barco super equipado para ele. Pois é, é isso que você está deduzindo. E ele pegou o novo barco, saiu e vendeu tudo o que tinha no barco. Fez uma nota, fez a investidência. Mas essa é a exceção à regra. O pessoal do mar geralmente é um pessoal muito bacana, muito legal de conversar, e é por isso que as histórias são legais de contar, porque essas pessoas têm umas histórias incríveis. Agora, o que eu levo muito tempo é para... Mas eu gosto, pesquisa, que é para checar se o fato aconteceu daquela maneira, quais são as versões do mesmo fato. E, cara, 90% dessas histórias que eu publico não aconteceram nem no Brasil. Então, você tem uma certa dificuldade, às vezes, até de contactar quando tem alguém que você pode contactar, porque geralmente não tem. As histórias são... Eu conto no livro histórias que vêm nos últimos 500 anos, da época do descobrimento até hoje. Então, é claro, o que passou de 50, 60 anos para trás, você já não tem nem mais gente viva para que você possa ir atrás. Então, aí eu começo a pesquisar, leio para caramba... Você vai ter aqueles relatos históricos, alguma coisa assim, para validar o... É. Cara, tem que ter um interesse, porque... É, mas eu gosto, entendeu? Virou... Começou como um hobby, virou uma ocupação, e eu continuo tendo o maior prazer de pesquisar essas histórias. Sensacional. Agora, o que mais me impressiona é que... Eu já contei isso algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Quando eu comecei a fazer o livro, eu falei, ok, eu vou contar 200 histórias, resumidamente, tal coisa, eu vou contar 200 histórias, mas acho que elas vão ficar meio repetitivas, assim, meio parecidas, né? Não entendo. O ambiente é o mesmo, né? Sim. Então, eu tinha muito esse receio, falar, pô, de repente o cara vai ler uma história, vai ler outra, vai dizer, pô, mas é igual, só mudou o personagem. E aí, o que mais me surpreendeu é que não tem duas histórias iguais. Mesmo que o desfecho seja igual, mesmo que tudo seja igual, tem um lance diferente de uma história para outra. Tem um detalhe diferente, sabe? Isso me impressionou muito, e até hoje me impressiona, que eu continuo não tendo duas histórias iguais. Não tem nenhuma história que fala, não, essa eu não vou publicar, porque eu já publiquei aquela que é igual. Não, não é. Pode ter parecida, mas igual não tem. Isso me impressiona demais. E outra coisa que me impressiona muito é que, assim, eu achava que uma hora ia esgotar o assunto, né? Falei, uma hora, pô, não vou ter o que falar. Por exemplo, na UOL. Eu publico na UOL regularmente, toda semana, às vezes mais de duas vezes por semana. Quando eu comecei, eu também tinha essa dúvida. Eu até falei para eles, falei, cara, não sei se vai ter tanto material assim, mas vamos ver. Todo dia tem uma história. Cara, não, todo dia tem, exatamente, todo dia tem três, quatro histórias que pipocam para mim, assim. Todo dia, todo dia. Não é força de expressão. A primeira que você contou, que é a falsa aí do cara que ficou três meses perdido e tudo mais, quatro meses. Eu vi hoje, ontem, de um cara a história bem semelhante. Só que é verdade, que é o cachorrinho, é um cara que saiu do México. É, publiquei essa semana sobre isso. Né? Quatro, três meses. Então, essa história é um velejador solitário, também é um australiano. Ele saiu do México com o barco dele, que era um veleiro catamarã, mas um barco não muito, né, avançado. Ele saiu do México para ir para a Polinésia Francesa. E lá no México, ele tinha ficado um tempo no México, tinha uma cachorrinha que ficava seguindo ele para todo canto. Ele pegou a cachorra e embarcou, levou a cachorrinha com ele, junto com ele. Diz que ele, onde ele ia, a cachorra ia atrás, e por fim a cachorra foi no barco com ele. Ele era amiga, né, ele dispensava, ele dispensava ela, a cachorra não dispensava ele. A cachorra seguia ele. E aí ele, um australiano, 54 anos, e aí ele saiu da costa do México para ir para a Polinésia Francesa, com o barco dele, levando a cachorra. Navegou umas três semanas e pegou um mar muito ruim, o barco dele danificou, danificou vela, danificou os equipamentos que ele tinha, eletrônico, que eram poucos, de comunicação e de navegação. E aí ele ficou simplesmente a deriva. A deriva é a seguinte, o cara não tem como se locomover. O motor não funciona, e mesmo que funcionasse, é inútil, porque o alcance, a autonomia de um motor de barco é muito limitada, o veleiro, não é um navio que tem um tanque de milhões de litros, um barco de recreativo, como um veleiro, é um tanque muito pequeno, que é basicamente que ele usa só para manobrar o barco quando ele chega no porto. Então, o barco não tem motor no alto mar, não adianta nada, não vai ter combustível para o motor. E ele não tinha vela, não tinha equipamento de navegação e não tinha equipamento de comunicação. Então, ele não tinha nem como dizer, ó, socorro, né? E ele ficou, entre a tempestade, até ele ser encontrado, ele ficou dois meses à deriva, ele e a cachorra no barco. Nossa. Dois meses. Dois meses são 60 dias, né? É. Agora, o que que acontece? Ele saiu com um estoque de alimento, claro, ia fazer uma travessia longa, de 5 mil quilômetros, mais ou menos, então ele tinha um estoque, mas não tanto assim. Dois meses. É, mas não tanto assim. Aquela era uma travessia que ele faria em circunstâncias normais, em um mês e meio, mais ou menos, tá? Só que não estava no script que ele ia passar dois meses à deriva, né? Então, já estava três meses que ele havia saído do México. Então, o estoque de água, sobretudo, zera, né? Aí ele começou a usar o recurso que ele tinha. E ele até que estava bem na parada, porque ele pegou uma época que tinha chuva, então ele conseguia coletar água da chuva, né? E água da chuva tranquilo. E ele tinha no barco, todo barco de navegação oceânica, tem lá uns kits de primeiro socorro, de emergência, e sempre tem linha e anzol. Então, ele pescava. Então, ele estava relativamente bem em relação a outros náufragos, que a gente chama, né? Ele até que estava relativamente bem. Então, ele tinha como pescar e tinha água para beber. Então, ele não estava numa situação tão desesperadora, mas ele estava à deriva. Já estava há dois meses. Em dois meses, ele não tinha sido avistado por nada, por nenhum barco, por nenhum navio, né? E estava no maior oceano do mundo, que é o Pacífico, né? E ele já estava há mais ou menos uns 1.200 milhas da costa, uns 2.000 quilômetros da costa do México. Quando deu esse perrengue. Então, ele estava numa situação realmente aflitiva, porque ele não tinha nenhuma ideia se poderia ser resgatado, se seria resgatado. As evidências não eram boas, porque já estava há dois meses e não tinha sido encontrado, avistado por ninguém. Nem ele visto nada. E sabia que, dali para frente, ele ia depender cada vez mais do que ele conseguisse pescar e água para beber. E dar água na chuva. O problema é se parar de chover, né? Que às vezes acontece, você tem um período sem chuva e aí complica. E complica, sobretudo, porque o organismo vai desidratando, né? O mar, nesse ponto, é muito cruel. Porque você não sente a desidratação. Como você tem uma brisa, um ventinho, isso mascara que você está perdendo líquido. Parece que você está fresco de temperatura, mas, na verdade, você está perdendo líquido. Porque o sol continua atuando. E o sol, no oceano, é cruel, porque não tem árvore, não tem sombra. É sol o tempo todo, né? Então, e ele foi esperto, é um navegador experiente. Ele ficava o tempo todo dentro da cabine do barco, claro. O sol era a última coisa que ele e a cadela poderiam pegar, porque ele aceleraria o processo de perda de fluido do organismo, né? E você precisa disso, porque o que mata muito mais rápido é a falta de água, não é a falta de comida. Os cientistas comprovam que um ser humano saudável consegue ficar 40, 50 dias sem comer. Sem comer. Mas ele não passa de 15 dias sem beber. Então, a água é o alimento vital na parada. Então, o segredo que ele aplicou corretamente foi preservar o líquido que ele tinha no organismo. Evitar a desidratação a qualquer custo. E a primeira previdência é ficar abrigado. Fica dentro da cabine. Fica dentro da cabine. Fica dentro da cabine. Fica dentro da cabine. Eu acho... Eu não sei, não tenho detalhes desse ponto. Eu acho que ele jogava a linha e ficava dentro da cabine. Ah, sim, sim. Quando puxava... Ficava dentro da cabine. Mas ele deu uma sorte, assim, inacreditável. Inacreditável e eu vou explicar por quê. Veja bem. Ele estava a 2 mil quilômetros da costa. E a mais ou menos uns 3, 4 mil quilômetros da terra firme mais próxima. Estava no meio do nada. E um dia passou um helicóptero em cima dele. Foi o helicóptero que avistou ele. Cara, mas 2 mil quilômetros da helicóptero também estava perdido. Não. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A probabilidade de haver um helicóptero voando naquele ponto era praticamente zero. Ganhar na loteria. Porque o helicóptero não tem autonomia para chegar ali. Se o helicóptero sair do México, sair da Ilha de Páscoa, sair de qualquer pano, não chega ali. Não tem tanque de combustível para isso. Tem um alcance muito limitado o helicóptero. E o helicóptero é o melhor veículo que pode fazer um resgate no mar, tá? Sim. Porque avião não consegue. Avião passa reto, né? O helicóptero não. Ele para, ele consegue resgatar. Mas ali onde ele estava, não ia passar um helicóptero. E passou o helicóptero. E passou o helicóptero voando baixo. E passou o helicóptero em cima dele. E passou o helicóptero tão em cima dele que viu o cara gesticulando lá no barco. Começou a rodear ele. E aí avisou a base dele que, para a sorte incrível do náufrago e da cachorrinha, aquele helicóptero tinha decolado de um barco pesqueiro, de um navio pesqueiro. Os grandes navios de pesca, hoje em dia, levam helicópteros. Porque o helicóptero sobrevoa e localiza os cardumes. E aquele helicóptero havia decolado no trabalho rotineiro dele de localizar cardume de atum. Para orientar o barco. Só que, em vez de cardume, ele achou o velejador. E aí ele foi salvo por esse incrível detalhe. De que, no local menos improvável do mundo de passar um helicóptero, passou um helicóptero. E ainda viu ele. Porque o helicóptero poderia ter passado longe e não vi. Porque você não vê no mar. Um barco, sobretudo um barco pequeno, um veleiro, desaparece no mar. Muito difícil você visualizar. E esse helicóptero, para a sorte dele, também estava voando em baixa altitude. Porque se estivesse muito alto, também não ia perceber. Mas como ele estava buscando o cardume, ele voava em baixa altitude. E velocidade reduzida também. E passou em cima do cara. Cara, todos os fatores contribuíram para ele. É incrível mesmo. Tudo, tudo, tudo. O cara teve uma sorte inacreditável de ser resgatado por um helicóptero naquele local. Ainda ficou famoso depois. Não, foi. Ele doou a cachorrinha. O incrível é que ele fala que... Ele doou a cachorra? É, agora. Não é possível. É sacanagem. Não, pois é. Mas vou explicar por que ele doou a cachorra. Ele foi resgatado pelo barco de pesca. E o barco era um barco mexicano. E o barco levou ele de volta. O barco dele, que ele estava, é abandonado no mar. Não tem como resgatar. A regra é o seguinte. Você salva pessoas, você não salva embarcação. Não vale a pena. Não, não. Não tem como. O pulso é altíssimo. Não tem como. Você deixa lá. Se possível, você afunda, inclusive. Para evitar que aquilo vire um obstáculo. Mas eu duvido que eles tenham afundado nesse caso. Mas aí o barco resgatou ele e a cachorra e levou para o México. E quando chegou no México, que foi bem recente agora, ele acabou doando a cachorra para um dos tripulantes do barco. Mas por um detalhe. Ele era australiano. Ele ia voltar para a Austrália, que já não tinha mais o barco, que era a casa dele. Então o único procedimento dele seria voltar para a casa dele na Austrália. E a Austrália não permite a entrada de cachorro que não cumpra todas as regras que são muito severas na Austrália. de vacinação. Tem países onde, mesmo com um animal tendo toda a documentação, ainda assim não é permitido entrar na Austrália, que era o caso do México. Então o que ele explicou e eu li, e faz todo sentido, é que não é que ele abandonou a cachorra. É porque ele não tinha como levar a cachorra para a Austrália. Porque uma vez na Austrália ela acabaria sendo sacrificada. Porque ela ia chegar lá e ia ser detida pelas autoridades. Então ele doou a cachorra, alegando também que a cachorra adotou ele, entre aspas, no México e voltou para o México. Então, de certa forma, continuava na terra dele. Isso não dá para julgar, mas talvez eu não abandonaria essa cachorra. Então, eu vou te falar... Companheira e da sorte. Eu adoro animal, adoro cachorro. Eu acho que eu não iria para a Austrália. É, eu pensei. Seria, né? Eu pensei nisso, até pelo que ele fala, que é tipo assim... Sem a cachorra talvez ele não sobrevivesse mentalmente, sabe? Sim, a companhia. Ela foi fundamental e ele entende que ela foi um anjo mesmo, sabe? Ela escolheu entrar com ele naquela aventura para salvar ele. Ela sem ele. É, porque realmente na situação que ele está... Se bem que ele já era um navegador solitário, que o cara já estava acostumado a navegar sozinho, né? Mas na situação em que ele ficou, a deriva, sem perspectiva de resgate, é muito tensa. Mesmo para um cara experiente como ele. Parece ser um cara calmo, mas aquela situação, ter uma companhia é muito importante. Essa história de Náufrago também é algo que sempre mexeu muito com a cabeça humana, né? Cinema, pegar filme igual o Lago Azul. O próprio Náufrago agora, esse último Tom Hanks aí. Sim, sim. Tem relatos reais disso. O Wilson, né? Lembra do Wilson? O Wilson é a companhia, né? A companheira, né? E sabe que o Wilson, uma curiosidade aqui, o Wilson, quando eles estavam filmando lá o Náufrago, eles tinham várias bolas, né? Usavam várias. O Wilson era a bola, né? Que era a companhia dele, que era o boneco que ele inventou. Era uma bola de vôlei. E eles tinham vários Wilson. E durante as filmagens, alguns do Wilson o Mar levava embora. Ele botava outra bola lá e continuava filmando. E uma dessas bolas apareceu um montão de tempo depois. E foi identificada como sendo uma das bolas usadas no filme. E foi a leilão vendida por uma baita grana. Caraca! Porque era uma bola autêntica da filmagem. E que navegou sozinha lá. Tem várias histórias de coisas que navegam sozinhas assim. Que viram cult. Sim, é aquelas mensagens da garrafa. Sim. Aquilo lá é um... Quando o cara... E você sabe que isso rola até hoje, né? De amor a alguma coisa, sim ou não? De mensagem. As mensagens enviadas em garrafa, elas continuam sendo enviadas pelas pessoas. Claro que com outro objetivo, né? No passado. Quando começou isso, eles usavam as garrafas para realmente mandar mensagem. Náufrago. Enfim. Depois as pessoas começaram a mandar mensagem só pela curtição de saber quem recebe e aonde foi parar. O lance é onde foi parar. O lance é se não chegar, né? Vai virar lixo no oceano. Esse é outro ponto. É o ponto negativo da história. Se todo mundo começar a jogar garrafa no mar... Nasco, né? Não é legal. Mas o grande lance de quem joga a mensagem é ela ser encontrada e onde ela foi encontrada. Então, assim, ó. Pô, se você receber a garrafa, faz contato comigo, etc. E isso continua rolando até hoje. E vira e mexe aparece uma garrafa que está no mar há 100 anos. Você fala, pô, como? Sim. Caramba. Porque é uma garrafa, ela se locomove de acordo com a natureza. Corrente, marítima, vento, né? Não tem nada impulsionando ela. E o mar, os oceanos, são banhados por correntes, correntezas. Que formam, muitas vezes, uma corrente circular. Então, o negócio entra ali e fica girando quase que indefinidamente ali. Até que, em algum momento, desgarra da corrente e vai acabar em algum canto. E esse é o grande lance das mensagens. É assim, onde será que a minha mensagem vai parar e quando? Muitas vezes a pessoa morre e a mensagem não chegou em lugar nenhum. Tem uma história muito interessante que virou um case, inclusive para os oceanógrafos, que foi o seguinte, nos anos de 1970, acho que foi 1970, eu sou meio ruim de época assim, eu tenho medo de precisar uma época, porque às vezes eu misturo as datas de uma história e outra, eu não quero falar bobagem. Mas é por aí. Um navio que estava atravessando o Pacífico, que vinha da China para os Estados Unidos, um monte de container, ele pegou um mar ruim, alguns containers caíram no mar. O que acontece também, infelizmente, com muita frequência. E um desses containers que caiu no mar, ele caiu e ao cair ele abriu. Com o impacto ele abriu. Só que era um container que vinha de uma fábrica da China para uma rede de lojas de artigos infantis e para banho nos Estados Unidos. E o container era lotado de patinhos de borracha. Boiezinhas. É, nesse aqui nem é o caso. Patinhos de borracha. Aquele patinho de banheira, sabe? Que é um patinho feito para flutuar. Sim. E aí o container caiu na água, abriu e um monte de patinhos. Milhares de patinhos ali. Saiu boiando e foi embora. Patinho em todas as praias. Exatamente. Anos depois, começaram a surgir patinhos amarelinhos de borracha em diferentes cantos do planeta. Pô, demorou anos isso aí. Sim, estava no meio do Pacífico. Aí começou a aparecer patinho no Alasca. Começou a aparecer patinho no Japão. Aí começou a aparecer patinho na Europa. Quer dizer, o bagulho saía do Pacífico, dava uma volta e chegava lá na Europa. E aí isso gerou dois fatos. O primeiro foi que começou a surgir uma legião de colecionadores do patinho de borracha. Porque virou um negócio cult. Ô, louco, mano. Quem achava o patinho daquele, vibrava. Achei o patinho, né? E aí a loja, a rede de lojas que havia encomendado os patinhos, sacou isso e falou Pô, vou transformar isso num golpe de marketing. Ela começou a oferecer recompensa pra quem achasse um patinho. Acho que era 100 dólares na época. Quem achasse um patinho, a loja comprava o patinho da pessoa. Então virou um negócio mundial da caça aos patinhos de borracha. Que, na verdade, de certa forma, rola até hoje. Vale 100 dólares. 50 anos depois. Não, hoje vale mais. Vale mais. Porque, seguramente, ainda tem patinho boiando por aí. Tá? Ainda tem. E o segundo lance que aconteceu por causa dos patinhos foi que, até então, os oceanógrafos sabiam muito bem mapear os oceanos, mas eles não tinham exata noção da influência das correntes e pra onde elas poderiam levar coisas. E aí, com os patinhos, eles começaram a falar, bom, surgiu um patinho aqui, surgiu um patinho lá. Então, esse patinho que surgiu aqui deve ter feito tal caminho. Quer dizer, de certa forma, os patinhos de borracha viraram uma ferramenta científica. Um experimento prático, acidental, né? Totalmente improvável. Mas a força da correnteza é surreal, né? Esses dias, no Japão, acho que apareceu uma bola imensa... Na Austrália. Na Austrália? Isso. O pessoal achou que era uma bola alienígena. Que é, ao que tudo indica, parte de um motor de um satélite. Eu achava que era peça do navio, da âncora. Não, não, não. Não, a avaliação que eles fizeram inicial é pelo formato e pelo... É uma coisa meio hermeticamente fechada. Pertenceu a algum foguete, alguma coisa de espaço. O que faz sentido, porque essas naves, quando retornam para a Terra, as que não são recuperáveis, elas caem no oceano. Elas são feitas para cair no oceano. Tem, inclusive, um ponto determinado, que eles chamam de... Nemo. Nemo, exatamente. Que é o ponto onde é feito o descarte dessas naves. Ponto Nemo? Nemo. Por que é esse lugar? Porque o ponto Nemo é um ponto mais equidistante... Da Terra. ...de isolamento que você pode ter no planeta. Porque ele é o ponto que está mais longe de qualquer terra habitável do planeta. Tá? Que é no meio do oceano, obviamente. Então, o ponto Nemo está aqui, porque aqui tem 5 mil quilômetros para cá. Aqui tem 3 mil quilômetros para cá. Aqui tem 4 mil quilômetros para cá. Então, eles têm certeza de que no ponto Nemo não tem ninguém. Não vive ninguém. Lá que faz teste de arma também? Não sei. Não. Teste de arma, não. Eles foram feitos no Pacífico, nos atóis lá de Bikini. Uma região bem absurdamente habitada em volta. O ponto Nemo, não. O ponto Nemo é onde eles têm praticamente certeza de que podem jogar um objeto vindo do espaço ali que não vai afetar ninguém. Às vezes, agora, acerta o barco do cara lá dos 300. Essa seria um imponderável. Porque é uma área navegável, claro. É uma área distante, mas é uma área navegável. Tem uma competição de barcos a vela de volta ao mundo que passa pelo ponto Nemo. A rota dela atravessa o ponto Nemo. Inclusive, todos os barcos da competição, quando passam pelo ponto Nemo, comemoram, celebram. Passam olhando para cima. Deixa eu ver se não está. Ainda tem barco, então, que compete para dar a volta ao mundo. Sim, tem várias competições de volta ao mundo. Hoje em dia, várias. Quanto tempo demora uma volta dessa? Depende do tipo da competição. Porque você tem competições onde não são permitidas paradas. Então, é uma volta. Você sai de um lugar e volta para o mesmo ponto sem parar em lugar nenhum. E uma dessas, se não me engano, o atual recorde de 44 dias é uma coisa muito rápida. E a tripulação é grande? Não. E tem as variáveis também de tripulantes. Tem essas competições onde você tem tripulação e tem essas competições onde o cara está sozinho. Solitário. Solitário. Ou em dupla, às vezes. Então, tem várias categorias de competição de volta ao mundo hoje. Todas elas são difíceis. Apesar que é meio impossível se perder em uma competição dessa, porque você está sendo monitorado o tempo todo. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, os barcos são totalmente monitorados por uma central. E a central é acionada em qualquer emergência. Mas, dependendo do local onde ele esteja, não tem socorro viável. O único socorro que ele pode ter é de outro competidor. porque, dependendo do local que ele está, o avião não chega, o helicóptero muito menos. Então, um resgate tem que ser feito por alguém que esteja na região. E, geralmente, no caso das competições, isso já aconteceu. Não é nada raro, não. Acontece com alguma frequência até. E aí, um competidor é acionado para resgatar o outro. Salva ali. É, salva ali. Varre ali essa área que serve. É, vai até o ponto, resgata. Aconteceu, tem meses atrás, aconteceu um caso assim. Depois ele é bonificado pelo trecho que ele desviou da rota dele para ir resgatar o outro. Mas isso é a primeira... E a derrota como herói, né? A primeira lei do mar é essa. No mar, você tem que resgatar outra pessoa. Não existe a hipótese de você negar auxílio no mar. É a primeira regra do mar. É uma lei mundial isso aí? Ela não é escrita. Não. Não. Mas é uma lei que... É ética. É uma lei. Seguida por todos. Então, você tem situações... Por exemplo, a gente estava falando aqui do náufrago. É? Que foi resgatado por um barco pesqueiro. Veja bem. Esses barcos saem para ficar meses no mar. Eles não saem uma saidinha e voltam. Porque é uma operação custosa. Cara, né? E mesmo assim, ainda assim, um barco desse resgatou ele e navegou 2 mil quilômetros até o México para desembarcar o cara. Entendeu? Quer dizer, a operação comercial daquele barco pesqueiro foi... Foi abortada para salvar o cara. Foi arruinada, na verdade, porque interromperam e foram lá. Mas isso é a regra número um. Você tem que fazer isso. Mas será que tem um seguro isso aí? Porque a gente está falando de empresas. Com certeza tem uma saída dessa. É uma saída coberta, né? E, na verdade, no caso desse... A empresa dona do barco pesqueiro pegou uma carona na história, na chegada do cara. Estava lá o presidente da empresa, dizendo que estavam orgulhosos de ter salvo uma vida. Então, eles acabam... Do limão ele faz uma limonada, né? Muda a cultura da empresa. Dessa volta ao mundo aí que existe ainda, você tem uma história de um cara dentro do barril dele e não chegou a dar uma volta ao mundo. Não. Ele atravessou o Atlântico. Cara. E vamos tirar o chapéu que... Cara, atravessar o Atlântico, a deriva, dentro de um negócio que não é um barco, que é um barril, né? É uma coisa impressionante. Isso existe. Só desenho. E isso... E isso... Exatamente. Coisa de desenho animado. E isso aconteceu há seis anos atrás. É, cara. Que loucura. E detalhe. Era um francês. Ele morreu logo depois. Não por isso. Não disso. Eu já vou chegar lá. E era um francês que tinha 70 anos de idade. Cara, caducou então, né? A hora que ele entrou nela. Mas ele tinha tanta convicção de que era possível fazer isso, que ele fez. Entendeu? E eu acompanhei a jornada dele, porque toda vez que ele tinha capacidade de pegar sinal de satélite, ele postava coisas na rede dele. Fazia um diáriozinho. Como se era um barril mesmo? Então, vamos lá. Com a cor de 200 cilindros? Eu estava... Não. Ele construiu um barco que não tinha forma de um barco, e sim estava mais para um barril do que um barco, que era um barril grande, um cilindro, né? Que flutuava, obviamente. Mas todo hermeticamente fechado. Tinha uma portinhola, botava a cabeça para fora, ele pescava. Mas era um barril. E era um barril sem nenhum meio de propulsão. Uma garrafa, né? Ele não era um barco. Ele é uma garrafa. Ele não era um barco, porque ele não tinha vela. Ele não tinha mastro. Ele não era um barco a motor, porque ele não tinha motor. Ele não tinha nenhuma propulsão. Então, a proposta dele era atravessar o Atlântico apenas empurrado pelas correntezas e o vento, né? O vento e correntezas trabalham juntos. Então, essa era a proposta dele. Então, ele estudou a rota, falou que eu vou sair das Ilhas Canárias e, ao que tudo indica, eu vou chegar nas Ilhas Francesas do Caribe. A importância do patinho nessa história. Mais ou menos. E aí, ele saiu das Ilhas Canárias, dentro do barril. Eu não me lembro quanto tempo ele levou. Setenta e poucos dias, mais ou menos isso. Acho que foi setenta e sete dias. E ele, de fato, chegou na região onde ele disse que chegaria. E chegou bem. Chegou bem. Ele teve, conta que ele teve alguns pequenos sustos durante a viagem. Porque, como ele não tinha meio de locomoção, de propulsão, ele estava totalmente à mercê do mar. Então, ele não tinha, por exemplo, como desviar de nada. E é uma rota muito intensa de navios ali, essa rota que ele fez. Então, o risco que ele realmente corria era ser atropelado por um navio. E o navio faria isso. Um petroleiro. É, faria isso sem ver. Não ver. Se não visualiza um barco, imagina um barril. Se não me engano, o barril dele tinha, se não me engano, três metros. Não passava de três metros de comprimento. Mas dentro ele tinha o básico. Ele tinha uma cama, uma cadeira, os eletrônicos, alimento liofilizado, que é os potinhos lá, os pozinhos lá. Ele fez uma viagem, uma travessia improvável, mas muito segura. Tudo que ele planejou deu certo. Ele foi bem assertivo no planejamento dele. Super. Mas foi sorte, não? Cara, o fator sorte existe, claro. Porque ele poderia, acidentalmente, o barril, como aconteceu no começo. No começo ele entrou numa corrente errada. Em vez de pegar a corrente A, o mar começou a levar ele para uma corrente B. Ele estava sendo levado para cima. E ele começava a escrever. Estou preocupado, porque estou desviando do meu rumo. E lá pelas tantas, embarcou em outra corrente, que botou ele de novo no rumo e deu sorte. Mas ele estava totalmente à mercê dos elementos ali. Não tinha nenhum controle da situação. Ele ia para onde o vento levasse, literalmente. Cara, como que as autoridades permitem isso? Então, você tem algumas questões assim. Você tem alguns países que são muito severos com isso. Por exemplo, eu acho que ele não conseguiria fazer isso se ele tivesse partido dos Estados Unidos ou do Canadá, por exemplo. A guarda costeira iria detê-lo. Então, ela iria gastar resgatando. Exatamente. É um risco e potencial dele acionar um resgate. E os resgates são caros. São operações caras de você resgatar alguém no mar. Eu vi um cara que ficava hospedado numa casinha no meio do oceano. O Baia Clevado ele lá. Tinha a casa lá. E dentro da casa tinha um rádio para sonar a guarda costeira se ele precisasse. Se for muito perigoso, você usa esse rádio. Mas lá tinha um aviso também. Se você usar sem a necessidade, você vai ser preso. Exatamente. Exatamente. Tem um doido. Esse é doido. Ele é um iraniano, mas mora nos Estados Unidos. É naturalizado americano. Que ele tem uma verdadeira fixação em fazer travessia no mar dentro daquelas bolas infláveis. Sabe aquelas bolas? Sei. Que você vai correndo, a bola vai girando. Deu uma merda semana aqui já. Então. Ele tem uma verdadeira fixação. Então, ele desenvolveu bolas com sistema de pedais. Assim que ele vai correndo e com capacidade dele ficar dentro da bola, dormir dentro da bola, comer dentro da bola. E ele inventou, pegou um projeto básico de uma bola flutuante e fez um barco. Uma maneira de navegar com aquilo. Ele vai correndo igual ratinho naquelas coisas. Ele vai correndo, a bola vai girando e a bola vai se movimentando. E esse maluco já fez uma meia dúzia de ousadias, de travessias. Algumas ele se deu bem, curtas. Mas todas que ele tentou fazer mais longas se deu mal. Teve que ser resgatado. Porque ele entra num processo de esgotamento físico. Ele não consegue mais fazer a bola girar. E tem mais, aquilo é totalmente insalubre. Porque no calor aquilo vira uma estufa. Então, tudo errado. E o vento vence, ele não vence? Sim. Por mais que ele corra. Claro. Dependendo da intensidade do vento. Na verdade, eu acho que ele só consegue ir para onde o vento soprar, ajudar. Contra, ele não vai conseguir. E ele já tinha pedido resgate em duas ocasiões à guarda costeira americana. E aí a guarda costeira americana falou para ele o seguinte. Olha, a próxima você vai ser preso. Tá certo. Ele tentou, as duas vezes ele tentou sair da Flórida para ir, não dá nem para chamar, velejando, porque ele não está velejando, correndo. Ele fala que ele vai correndo pelo mar. Ele tentou sair da Flórida para ir para as Ilhas Bermudas. E não consegue passar de 40, 50 milhas da costa nas duas vezes. Mas ele ainda está com a intenção de voltar a fazer isso. Só que ele sabe que ele tem que fazer isso de uma maneira pirata. Porque senão ele vai ser preso. Não, ele vai ser preso. Porque ele vai lá buscar ele de novo. A guarda costeira americana e a canadense são muito severas com isso. Porque no passado já teve gente que tentou navegar com um barco de um metro de comprimento, que é isso aqui, para bater recorde do menor barco do mundo. Então a guarda costeira fica monitorando. Quando fica sabendo uma tentativa dessa, ela vai e detém o cara, não deixa o cara sair. Porque a probabilidade dela depois ter que gastar uma fábula para procurar o cara no mar e resgataram muito grande. Mas voltando na história do cara que atravessou o barril, que foi há uns 5, 6 anos atrás. O francês. É, o francês. Ele fez isso, foi incrível. E ele voltou para a França e resolveu fazer uma outra travessia aí com um caiaque. Seria uma coisa muito mais convencional, banal. E sumiu. Desapareceu. Nunca ninguém soube o que aconteceu com ele. Coitado. Coitado. Mas eu ia te falar, ele tinha mais de 70 anos, né? Às vezes foi uma morte natural ali no... Pode ser. Você percebe? Se bem que aparentemente ele era um cara bem de saúde, sabe? Ele era um cara saudável. Mas tem tanto fator que pode ter determinado o desaparecimento dele, porque o barco dele também nunca foi encontrado, né? O caiaque dele. E o caiaque é um barquinho que flutua. Só se ele realmente sofreu um dano muito grande. Senão ele vai flutuar. Tem caso de náufrago que vai parar em ilha, assim? Tem. E vive na ilha um tempão? Viver na ilha, não. Não. Viver na ilha, não. Porque hoje em dia o mundo já está bem habitado. Então, você tem poucos lugares que você pode considerar desabitados. Que não tem civilização. Então, hoje em dia, não. No passado, sim. Isso era muito frequente. Mas de náufrago em parar em ilha, sim. Tem uma história que eu sempre conto. Desculpa se alguém já ouviu essa história em outro lugar que eu fui. Mas, para mim, é o caso mais extraordinário que eu conheço de todos, que eu já pesquisei de sobrevivência no mar. Que foi o de um pescador mexicano. Em 2014. Recente, né? É, porra. Super, né? Nove anos, né? Pois é. Esse cara, ele saiu para pescar. Ele, um companheiro dele. E um barco, uma grande canoa, na verdade. E um barco aberto. E eles pegaram um vento muito forte. O motor morreu. Não conseguiram mais fazer o motor pegar. E eles foram sendo empurrados pela tempestade, pelo mau tempo, para o oceano aberto e foram. E não voltaram mais. Não conseguiram voltar. Foram dados como mortos. E etc. Os dois. E esse mexicano, que chama-se José Alvarenga, vivo ainda, ele acabou tendo que atravessar o Pacífico inteiro, a deriva. Inteiro. E ele levou 14 meses fazendo. 14. Nossa. Um ano e dois meses a deriva. Então, se a gente comparar com o caso que a gente acabou de falar aqui do cara que ficou dois meses a deriva, o cara ficou 14 meses a deriva, sozinho. Isso era dado como morto, a família já não procurava mais. Não, ele foi dado como morto logo em seguida. Uma semana depois, ele foi dado como morto. Ele fazia parte de uma cooperativa de pesca na vila dele. A cooperativa falou, é, infelizmente morreram. O companheiro dele, de fato, morreu depois. Ele conta que depois de três ou quatro meses, eu não me lembro mais, o companheiro dele morreu porque estava muito fraco na missão. Ele não tinha recurso. Ele não tinha, ao contrário do outro, ele não tinha nem equipamento de pesca. Quando eles pegaram o mau tempo, o barco deles quase virou. Eles perderam tudo que tinha no barco, exceto uma caixa de isopor grande, que eles tinham levado para botar o peixe, que virou o abrigo dele. Então, ele passava o dia e a noite dentro da caixa de isopor para se proteger. E ele não tinha nada. Ele não tinha água, não tinha comida. Dependia da chuva também. Só da chuva e de tartaruga. O que salvou ele foram tartarugas. Como assim? Porque a tartaruga é um ser marinho relativamente lento. E a tartaruga sobe para respirar. Então, se a tartaruga for pequena, grande, você não consegue. Porque é muito pesada. Mas se ela for pequena, você consegue tirar uma tartaruga da água. E ele foi salvo pela capacidade que ele desenvolveu de capturar pequenas tartarugas, que eventualmente apareciam em volta do barco dele. E com a tartaruga, ele se alimentava, claro. O sangue da tartaruga é um nutriente muito poderoso. Então, mantinha ele bem nutrido, além de hidratar quando não chovia. Quando chovia, ele coletava água que caia e empossava no barco. E ele também passou depois a usar restos da própria tartaruga para atrair ave marinha. Gaivotas, essas coisas que essas aves, quando elas estão em um lugar muito aberto, elas procuram barcos para parar, para dar uma descansada. É normal. E aí elas vinham atraídas também pelo alimento. E aí ele conseguia pegar uma ou outra. Mas assim, perrengue, inacreditável. Para mim, é uma história assim... Quando eu fiquei sabendo desse fato, eu comecei a acompanhar, porque é recente, né? Eu comecei a acompanhar. E esse cara saiu do México e atravessou o Pacífico inteiro e foi parar numa ilha, nas Ilhas Marshall, que é lá no Pacífico Sul, do outro lado. E ele chegou por conta própria, ninguém achou ele. Durante 14 meses, ele não cruzou com ninguém. Ele conta até que viu um navio passar que não viu ele. Ele não tinha como fazer nada. E ele foi parar nessa ilha. Nessa ilha morava um casal. E aí ele foi finalmente resgatado. Mas aí, como ele chegou em relativo bom estado físico, o que é uma coisa surpreendente realmente, ele não estava à beira da morte. Claro que ele estava magro, não tinha mais roupa. Inclusive, ele conta que ele chegou na ilha, não tinha roupa, nua. E o casal ficou apavorado, né? Que esse maluco. Mas como ele chegou nessa situação, começaram a duvidar da história dele. Começaram a duvidar de que ele, por exemplo, contava que o amigo dele tinha morrido. E falaram, não, você pode ter matado. Exatamente, você matou o cara e comeu o cara. Canibalismo, né? E aí levaram o cara até para detector de mentira. Para tentar provar de que ele havia cometido uma atrocidade no mar. E o cara era um pobre coitado, um pescador humilde para caramba. Religioso, inclusive. E, bom, por fim, finalmente reconheceram que o cara, na verdade, era um herói por ter conseguido sobreviver a tudo isso, né? Depois ele voltou para o México e aí ele... Ele, não, alguém escreveu um livro para ele contando a saga dele. Esse livro não tem no Brasil ainda. Mas ele narra tudo o que aconteceu com ele. E o que aconteceu, o lado perverso do bicho-homem é o seguinte. Quando ele chegou no México, ele foi procurar a família do companheiro dele, né? Contou para eles o que aconteceu, etc. Tudo bem, foi bem recebido. Quando ele publicou o livro... Inclusive, ele falava isso, que ele queria fazer o livro com a intenção de que aquilo virasse um filme. Não sei se vai virar, mas deveria. E a família do outro rapaz ficou sabendo disso, aí processou ele. Que é água. É, aí processou ele. Ele está sendo processado pela família. Enfim. Mas, para mim, o mais impressionante disso é que eu não consigo imaginar como é que alguém consegue ficar 14 meses no mar sem água nem comida. Assim, vivendo do que conseguisse pegar. Para mim, é a história mais extraordinária de todas que eu já tomei conhecimento no mar. Ninguém. Esse cara é o recordista absoluto. Pelo tempo, né? Assim, dois meses é incrível. Você fica uma semana, deriva já é... Nossa. Um dia deriva. É, porque você já fala... Pô, não me ferrei. Imagina uma tempestade mesmo. Para você ter uma ideia, antes desse cara, o recorde de sobrevivência no mar era de um chinês, na época, um jovem chinês, que tinha ficado quatro meses no mar. Inclusive, veio parar no Brasil. Foi na época da guerra. O barco dele foi torpedeado na costa da África e ele atravessou o oceano inteiro, a deriva numa balsa e veio acabar no Brasil. Foi resgatado por uma família de pescadores. Ele tinha ficado quatro meses no mar, o que já era considerado uma coisa extraordinária. Ele era convidado para dar palestras e tudo. Sobrevivência total. E esse outro ficou três vezes mais. Para mim, uma coisa é... Sim. Eu vou te falar que se ele tivesse uma fonte razoável, sei lá, algum recurso, sabe, vara, lugar para dormir, ainda era inacreditável. Se nós, urbanos que somos, estivéssemos dentro de um navio transatlântico, a gente não aguentaria ficar um mês à deriva. Sim, sim. O barco do cara não tinha cabine, mano. Ele ficava na caixa de isopor para proteger do sol. Inclusive, ele deu o barco de presente para o casal que resgatou ele. Ah, puta presente. Depois vocês dão uma volta aí no oceano que as barcas... O cara, num lugar desse, dá uma tempestade ali. Ele enfrenta uma onda de quantos metros ali? Depende. Depende da intensidade da tormenta. O Pacífico costuma ter umas tormentas meio violentas. Tanto que é muito comum o navio perder container no Pacífico por conta do mar. Mar muito ruim, o navio começa a oscilar. Se o container não estiver muito bem fixado um ao outro, é o dominó, né? Caiu um e vai caindo um monte, assim, né? Perde vários, então. O tamanho depende da intensidade. Mas uma onda de sete, dez metros é... Não é assustador, não. É frequente. Parece que já está normal. É, pelo menos a ondulação, né? De você, né? Os caras pensam, tipo assim, o oceano. Muita gente fala, ah, eu morro de medo de tubarão. Tipo assim, tubarão é o menor dos problemas. Isso aí, né? Acho que... Ah, cai dentro d'água para você ver. Não, é. Se cair, já era. O cara desse caiu, não volta para o barco fácil. Cai dentro d'água para você ver. Você tem no mar alguns fatores de risco que têm que ser considerados, mas fazem parte do ambiente. Por exemplo, estamos falando de pequenos barcos, veleiros, basicamente, porque os veleiros é que fazem travessias. O barco é o motor, depende da autonomia, a gente começa a ter um barco muito grande para ter autonomia. Então, geralmente, veleiros. O veleiro é um barco pequeno, é um barco relativamente frágil, né? Casco de fibra de vidro, tal coisa. Por exemplo, baleias são um problema para barcos. Para quebrar o casco do... Sim, porque o veleiro, ele navega sem produzir barulho, movido pelo vento, então ele navega de modo silencioso. E a baleia, quando ela está em período de descansar, ela fica flutuando, parada na superfície. Mas você não consegue visualizar, né? E muitas vezes a baleia é maior que o barco, né? Então, se você bater numa baleia, é mesmo que você bater numa pedra, né? E aí, já aconteceu alguns casos do barco afundar. E a pessoa... Tem, tem várias histórias, assim. Tem umas... Isso se a baleia não te dá uma pancada. Não, isso é difícil. A baleia não. A baleia, ela tem uma percepção, ela sempre vai fugir, ela sempre vai evitar, né? Agora, às vezes ela não percebe, se ela estiver dormindo e um barco se aproximar sem ruído, talvez ela não perceba. É uma rabada da baleia. É meio folclórico isso, mas o golfinho ajuda a você perceber, você já viu alguma coisa nesse sentido de que ele... Bom, eu nunca vi, tá? Mas eu já tenho conhecimento de casos onde os protagonistas do caso garantem que foram salvos pelos golfinhos. às vezes... Tem um caso que aconteceu no Mediterrâneo de um velejador que caiu no mar, estava sozinho, caiu no mar acidentamente, o barco foi embora, porque o veleiro vai embora, o vento empurra, e ele ficou no mar, né? E ele garante que ele foi salvo por um grupo de golfinhos que chegaram em volta dele e ficaram em volta dele, dando voltas nele. Mas não foram exatamente os golfinhos que o salvaram, e sim os golfinhos que o levaram a ser salvo. Por quê? Outro golpe de sorte. Ele já tinha passado... Se não me engano, ele tinha passado já uma noite inteira no mar. E um barco, um barco que estava levando turistas para passear, um dos marinheiros chamou os turistas e falou assim, olha, tem um grupo de golfinhos ali. E aí todo mundo pegou o binóculo para ver o golfinho. E nessa que estão olhando os golfinhos... Tem um cara ali, né? Tem um cara no meio dos golfinhos. Cara! O amamento... E ele foi salvo por esse detalhe, porque os golfinhos chamaram a atenção das pessoas. Porque uma pessoa boiando no mar, cara, é muito, é praticamente impossível de você visualizar. É praticamente impossível. Por isso é que o maior risco de quem navega sozinho, por exemplo, uma travessia oceânica, é cair no mar. A queda no mar, se ele não estiver atado ao barco por um cinto de segurança, o que recomenda o bom senso, se você está navegando sozinho, você deve ficar o tempo todo atado ao seu barco. Porque eventualmente você pode escorregar e cair. Dificilmente o cara vai estar amarrado ali, não? A grande maioria, na verdade, não faz isso. Mas deveria. Deveria passar 100% do tempo com o cinto de segurança, que é um mosquetão que você prende no barco. Então, se você cair, você continua atado ao barco. Porque se você cair e o barco estiver navegando, se tiver vento, se o barco estiver velejando, é muito difícil você conseguir alcançá-lo, dependendo da intensidade do vento. Se o vento estiver forte, o barco vai embora e você pode nadar, nadar, nadar e não chega nele. E às vezes você chega nele e não consegue subir. Se você não tiver uma escadinha abaixada, alguma coisa assim. Mas então, o grande risco é você cair no mar. A queda no mar de um navegador em solitário é quase uma sentença de morte. Fatal. Ele pode saber nadar, ele pode ser experiente, mas chega uma hora que o organismo dele chega no limite, tanto de esforço quanto de temperatura, hipotermia. Se a água for fria, você dura pouco. Então, cair no mar é a última coisa que pode acontecer para quem está navegando sozinho. E também para quem está navegando com outras pessoas, porque nem sempre você consegue visualizar. É isso que a gente está falando aqui. O cara cai no mar. Se você não ficar o tempo todo olhando para ele, para onde ele está indo, se você desviar o olhar, talvez quando você voltar você não achar mais ele. Porque você tem só um pedacinho. A gente estava falando antes de começar dos nigerianos que entraram naquele navio ali. A probabilidade deles cair no mar era gigantesca. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O lugar que a gente estava conversando aqui, o lugar onde eles fazem esse tipo de travessia desesperada, porque acho que só o desespero justifica isso, é um dos lugares mais insalubres que você pode imaginar que alguém possa ficar. porque eles ficam dentro do que eles chamam de caixa de leme, que é uma espécie de uma caixa d'água virada ao contrário. Então, aqui embaixo você tem o leme do navio, que é o que dá o movimento. E aí dele sai um eixo, que vai lá para o motor. E esse eixo opera dentro de uma caixa. Então, nessa caixa aqui, é onde eles se abrigam, entre aspas. É onde eles ficam. Muitas vezes não dá para ficar em pé. Então, eles ficam o tempo todo dentro dessa caixa. É um barulho infernal, porque imagina um navio funcionando. Um eixo girando, quando o leme é movimentado. Barulho infernal. E o pior de tudo é que é uma área sujeita ao mar. Ela não tem proteção nenhuma do mar. Então, uma ondulação mais forte, uma onda mais forte, entra ali. Entra, bate isso. Então, eles passam o tempo todo praticamente molhados. A menos que eles estejam no mar muito tranquilo, muito calmo. Mas isso só é possível fazer, aquilo que a gente estava conversando, quando o navio está com pouca carga. Porque se o navio estiver carregado, ou se ele for carregado, após eles terem embarcado, o que nunca acontece, porque eles monitoram isso, aquela parte fica submersa. O leme fica submerso do navio. Então, o que a gente viu, as imagens dos nigerianos sentados na parte de cima do leme, aquilo só acontece em uma situação onde o navio está vazio. Porque senão aquela parte ficaria debaixo d'água. E o fato daquela parte ficar debaixo d'água gera um outro problema que parece simples, mas não é, que é o seguinte, toda a parte submersa de embarcação, navio, o que seja, ela vai juntando seres nela, cracas, são conchas que vão se grudando no navio. E essas cracas são como navalhas, elas cortam muito. Quem caminha em costeira de praia sabe do que estou falando, porque você vê lá umas conchinhas que se passa o pé, ela corta o teu pé. Corta com faca mesmo. Exatamente. Na verdade, pior do que faca, porque ela corta e ela infecciona. Ela infecciona e é uma coisa muito dolorida. Toda vez que bate água salgada, dói muito. Mas parece que nas imagens lá não tinha essa craca. Pois é, então esse é o ponto. Por isso é que eu acho que essas pessoas, na verdade, elas não fazem isso sozinhas. Eu acho que elas contratam o serviço de um contrabandista, de um coiote, que faz a operação para elas. É um planejamento, né? Ver qual é o navio. Eu acho até que eles sabem para onde o navio está indo. Ver qual é o navio. Sabe que o navio já vai partir daquele estado, não vai ser mais carregado. Então ele vai fazer uma travessia com o leme parcialmente só submerso, e não totalmente submerso, porque senão eles não conseguiriam. E tem que levar essas pessoas até lá também. Não é muito fácil subir no leme do navio. Eles acham que eles foram enganados, porque eles acharam que ia para a Europa. A nado você não sobe, tá? Ah, sim, sim, não dá, né? Um barco tem que te levar lá para você subir no leme e entrar na caixa do leme. Eu acho que é uma forma de escada ali para você apoiar e chegar até em cima. É muito alto ali. É muito alto. Então, assim, eles com certeza têm algumas informações privilegiadas ou alguém que cobra deles por esse serviço de colocá-los no navio adequado, né? Eles alegam que não sabem para onde o navio estava indo. Pode ser verdade, mas pode ser que não. Pode ser que a pessoa que faz esse agenciamento criminoso com eles passe também essa informação. O navio está saindo daqui, está indo para tal lugar. Mas antes do caso desses quatro nigerianos que vieram parar aqui em Vitória agora, isso está se tornando muito frequente na Nigéria, esse tipo de fuga, né? Ano passado, foram três, se não me engano, três nigerianos também que foram para as Ilhas Canadá. Foi o primeiro caso que se tornou mundial, documentado mundial dos caras sentados lá no Leme. Nas mesmas condições. Na mesma condição, na mesma condição. E foi a primeira vez que o mundo falou nossa, que maluquice, como é que alguém consegue viajar dessa maneira? Ali não tem lugar para deitar, né? Tem que cair em pé no negócio. É, você consegue ficar... Dependendo do tamanho do navio, o tamanho da caixa de Leme, você consegue ficar, eventualmente, até em pé, meio abaixado assim, mas basicamente sentado, né? Agora, é uma área... Não é uma área feita para abrigar ninguém, é uma área de manutenção. Essa caixa existe para que os técnicos façam a manutenção do eixo do Leme, né? Então, é uma caixa de inspeção, não é um local que eles têm um espaço para deitar, por exemplo. Ali eles saem... Você sabe se eles saem sem mantimento nenhum, sem água, sem nada? Não, eles sempre levam alguma coisa, mas é muito limitado, porque eles não podem levar bagagem. É uma mochila... Tem espaço, né? Uma mochila com alguma coisa... E uma corda para se amarrar ali no máximo. Não, não, não. Eles não têm nada. Eles ficam totalmente soltos ali. E esse é o grande lance, porque é o que eu estou falando. A queda no mar é morte. No caso deles, que ninguém sabe, inclusive, que eles estão ali, o pessoal do navio não sabe, caiu, morreu. Não tem escapatória. Caiu, morreu. Então, assim, a pessoa precisa estar muito, mas muito desesperada para embarcar numa viagem que quase suicida dessas. E eu tenho certeza de que muitos outros embarcaram e a gente nunca ficou sabendo. Porque morreram e não fica sabendo. Foram 15 dias ali, né? Essa travessia de Lagos até Vitória, se não me engano, foram 15 ou 20 dias, uma coisa assim. Mas quando você faz com sono? Você tem sono. Você não precisa apagar uma hora ali. Conta o que eles fazem é um revezamento, né? Enquanto um dorme, os outros ficam sentados no leme, alguma coisa, né? Depois eles vão trocando para poder descansar. Mas eles não têm recurso. Eles não têm como captar água, por exemplo. É diferente de um náufrago num barco que tem como pegar chuva e juntar água ali. Eles não têm como. Eles estão embaixo do navio, um darinho botar a mão assim para pegar água porque não pinga água ali. A única água que vem dali é a água do mar. E a água do mar bate ali em uma violência absurda. Você tem que lembrar que você está no leme e que junto ao leme está o hélice do navio. Então é um turbilhão de água constante ali. É uma coisa, é uma coisa assim, muito difícil da gente mensurar o que é inóspito, o local. e inimaginável você tentar saber como a pessoa consegue passar 15, 20 dias. No caso das Ilhas Canárias lá, que é um trajeto relativamente curto da costa da África até as Ilhas Canárias, que aliás é o roteiro preferido deles, porque além de ser curto, Ilha Canárias é a Europa, é a Espanha, então eles conseguem chegar na Espanha. E no caso desses primeiros que viraram notícia, eles chegaram na Espanha e pediram asilo na Espanha e conseguiram, porque houve uma pressão pública muito forte para ajudar os caras, porque afinal de contas os caras correram um seríssimo risco de vida para tentar chegar na Europa. Então eles conseguiram. No caso dos quatro nigerianos aqui no Brasil, dois pediram asilo. Ficaram, né? Estão aqui em São Paulo, sim. e devem ficar aqui. E outros dois optaram por voltar. Talvez porque eles realmente não soubessem para onde estavam vindo, tá? É, e esse ainda vai arriscar de novo ir para a Europa. É possível. Porque ele não vai ficar lá. É possível. Até porque ele já viu como é que é, em certa forma, ele já viu que é assim, existe uma possibilidade dele se dar bem, né? De ele chegar vivo. Ele enfrentou 15 dias para as Ilhas Canárias. São uma semana, ele vira e fala assim, se eu acertar, eu chego tranquilo. É surreal você pensar que ele... Mas é maluco, né? Eu penso assim, não, onde eu estou é pior. Sabe? O navio é melhor do que onde ele está. Exatamente. Esse é o relato que eles fazem e que eu não duvido nem um pouco que a pessoa realmente tem que estar muito desesperada para fazer isso, tá? Então, a situação que eles deviam ter no local deles deve ser tão terrível, tanto da questão política quanto da questão social, econômica, que a pessoa embarca numa coisa que tem uma possibilidade mínima de dar certo. Mínima? Não, é 99% que vai dar errado. Se der 1%, se der 1%. A chance de dar errado. Veja bem. De bom. Até porque, se eles embarcam no navio sem de fato saber para onde o navio está indo, eles não têm como mensurar quanto tempo eles vão passar, mais ou menos. E se o navio estiver indo para a China? não estiver atravessando metade do planeta. O dobro de tempo, né? Pois é. Então, assim, são pessoas absolutamente desesperadas que embarcam numa coisa dessa. É um lugar muito... Eu já vi de perto, assim, nunca entrei, já vi, assim, foi, nossa, Deus me livre. Acho que até para sair da caixa, igual eles saíram ali na hora do resgate, e voltar para o Leme não deve ser um alface. É uma operação de risco. É um perigo ali para ele cair ali, né? Um escorregão ali e você está no mar. Já era, né? Um escorregão e você está no mar. E se cair no mar, você morreu. Mano, eu não estou entendendo. É os dois que voltou, mano. Pois é. Os caras vão tentar. Eu acho que talvez, nesse caso, eu acho que nesse caso, talvez eles não soubessem para onde o navio estava indo, tá? E talvez ele tivesse a intenção de chegar na Europa. Quando chegou aqui no Brasil, eu falei, ah, não, eu quero ir para a Europa, então eu vou voltar. Ah, o Brasil... Eu fui na Europa, às vezes, já fui para lá. Eu pensei em alguém da família na Europa, sabe? Estou indo para o meu irmão, estou indo... Na verdade, eles vão sem lenço, sem documento, né? Eles vão em busca de um lugar para tentar viver. O que está acontecendo, nesse momento, nos últimos três ou quatro anos, o movimento migratório da África para a Europa, para a Itália, principalmente, é uma sucessão de tragédias, é uma em cima da outra. É uma coisa que a gente não tem muita noção. A quantidade de pessoas que vêm morrendo, desses migrantes, que vêm morrendo no Mediterrâneo, tentando chegar na Europa, é uma coisa difícil de você ter ideia. Os caras devem usar pequena embarcação também para atravessar. Eu vou dar um exemplo. No mesmo período, no mesmo dia, na mesma época que o mundo só falava dos cinco que estavam no submarino do Titanic, na mesma época, tinha afundado um barco no Mediterrâneo com sete... Estima-se setecentas pessoas. Eles não sabem nem quantas eram. Lotado, lotado. Eles sabem que cento e poucos conseguiram sobreviver e foram resgatados. Os outros morreram. Setecentas pessoas num barco? Estima-se. Eles não sabem quantas pessoas tinham no barco. Era um barco de pesca adaptado para levar pessoas. É quase que um navio negreiro moderno, digamos assim. Lotado de pessoas, foi documentado, passou helicóptero, etc. E o barco afundou. O barco virou. Ao que tudo indica, nesse caso, ao que tudo indica, por uma abominável decisão da Marinha da Grécia. Porque a Marinha da Grécia é... O barco foi localizado. A Marinha da Grécia mandou uma embarcação até o barco. E aí começam as versões contraditórias. Tem a versão da Marinha e tem a versão dos sobreviventes. A versão da Marinha é que eles negaram... Não queriam ser ajudados. Não queriam ser... Embora o barco tivesse um problema, o barco tivesse a deriva. O barco já vinha andando seguidos problemas de motor. Parava, funcionava. Parava, funcionava. Então já estavam numa situação dramática. A Marinha alega que eles recusaram o socorro e mesmo assim ela tentou socorrê-los. Os sobreviventes, que eu acredito mais, até porque numericamente são mais expressivos do que os marinhas gregos, eles contam que não, que o barco, o navio rebocou eles de propósito, começou a puxar o barco deles de propósito, supostamente para tirar eles de águas da Grécia, colocar eles de volta em águas mais internacionais, de forma que talvez chegassem na Itália em vez de chegar na Grécia, e que ao rebocar o barco ele provocou o emborcamento, provocou virar. O que faz todo sentido, tá? A operação de reboca é uma operação sempre muito delicada, muito complicada. Não é só jogar um cabo e puxar. Você compromete a estabilidade do outro barco, barco superlotado, imagina, mais de 700 pessoas, é um peso absurdo. E se essas pessoas se movimentam, então aí a estabilidade acaba. Porque com... Vai um bando para cá, o barco vira para cá. Então, ao que tudo indica, agora está havendo uma investigação, esse caso pelo menos vai ser investigado, embora eu acho que não vai dar em nada infelizmente, mas todos os outros praticamente não são, está havendo uma investigação que vai tentar comprovar de que a Marinha grega teria causado essa tragédia. É uma tragédia, quase 600 pessoas. Estima-se, porque eles não sabem quantas pessoas tinham no bairro, porque todo mundo sem... Adulto, criança... Sem registro, sem nada, não tem nem documento muitas vezes. Mas essas tragédias no Mediterrâneo vêm acontecendo uma seguida da outra, é uma calamidade que está acontecendo. É mensal, semanal isso aí, o navio todo dia saindo para ter pesado. É muita gente, é muita gente. É igual coiote nos Estados Unidos, todo dia tem gente que vêm atravessar. Só que morre 100 vezes mais gente hoje em dia fazendo essa travessia do que tentando chegar nos Estados Unidos através da fronteira mexicana. Entendeu? Que absurdo. É. Uma situação muito precária. É o desespero, o desespero humano da pessoa sair do lugar que ela está e tentar chegar em outro para fazer a vida, que é o que leva as pessoas a entrarem no leime do navio. Não é noticiado isso aí, né? Até é. O que acontece é o seguinte, são tantas tragédias que uma abafa a outra. Não dá tempo de um caso ficar no noticiário porque já surge outro. Entendeu? Assim, quase toda semana tem notícia de virou um barco, morreram 10, virou um barco, virou morreram 50. Entendeu? É um atrás do outro. É em sequência. Mas quando a gente fala virou um barco, virou alguma coisinha, são essas embarcações precárias. Um barco mesmo. Totalmente. Hoje a gente tem uma segurança. Vamos pensar em alguma coisa? Um Titanic, de hoje em dia, realmente é extremamente seguro. Não tem isso. A gente fala de um barquinho. Exato. Que ele não foi projetado para atravessar um barco. De jeito nenhum, muito menos para transportar pessoas. São barcos de pesca que eles arrancam tudo lá para encher de gente e cobrar de casa por cabeça mil, dois mil dólares para atravessar. E, assim, coisas muito perversas. Tem um caso que aconteceu logo no início dessas migrações aí. Teve um caso que aconteceu que o... Vamos chamar de coiote, né? Sim. Marítimo lá. Pirata, na verdade. Ordinários. Que eles sabiam que eles estavam sendo... Que eles seriam abordados pela... Pela... Pela guarda. Pela guarda costeira da Itália. Já estavam próximos. Eles sabiam que ia dar ruim para eles. E eles simplesmente deixaram o barco em movimento e saíram fora do barco. E deixaram o barco ir sozinho. Com as pessoas dentro. Rapaz. Eles pegaram um bote ali. A sorte das pessoas é que eles estavam com pouco combustível e o motor parou por falta de combustível. Porque ele estava... Os coiotes deixaram o barco acelerado, passaram para o bote, foram para o mar e deixaram o barco em frente com todo mundo dentro que ele ia se esborrachar na costa e ia morrer todo mundo. Os caras fugiram, né? E é por aí. A gente ia matar mais um monte de gente lá na costa. E é por aí, entendeu? São os aproveitadores da desgraça alheia, né? Então, as pessoas estão desesperadas, aceitam qualquer proposta, embarcam em qualquer coisa. Pô, existe pirataria no mar ainda? Muito. Só que a pirataria hoje ela é um sinônimo de bandido, né? Sim, sim. O pirata do antigo ele tinha muito mais virtudes do que os piratas modernos, tá? Porque o pirata antigo pelo menos era um homem do mar, o cara que navegava, etc. Os piratas modernos são ladrões, são bandidos. Bandidos que entram no barco armado, matam o cara para roubar um relógio. Tem esse perigo o mar, então. Eu estou com uma percação menor se eu vi um pirata... Não só no mar. Algumas regiões do mundo hoje em dia são muito críticas para isso. aqui o Brasil é muito crítico para isso, né? Sério? É. A Amazônia é muito crítica para isso. Os rios da Amazônia têm muita pirataria. Roubo de carga, roubo de assalto, né? Agora, eu até uso esse termo de pirata, mas na verdade eu não considero esse cara pirata. Esses caras são bandidos. São ladrões, são assassinos, né? Eles não são piratas. Falar pirata meio que você harmoniza um pouco. O pirata pressupõe é aquele cara que passa o tempo todo no mar. o cara que está legal. Esse não, esse é um cara que não tem nenhuma afinidade com o mar, que ele só entra, só vai atacar a embarcação para roubar. O 1900 e... Me falha a data agora. Um dos maiores velejadores de competição que já houve na história mundial, ele morreu no Brasil. Depois que já tinha abandonado as competições, ele era uma espécie de Ayrton Senna na Nova Zelândia, era o ídolo do spot mais popular da Nova Zelândia que era a vela. E ele foi morto no Brasil, parado, o barco dele estava ancorado perto de uma vila vizinha, Amacapá, aqui no Amapá, no Amazonas, parado, o barco parado, com outras pessoas no barco. Ele havia criado uma instituição ambiental e ele passou a navegar pelo mundo para levantar questões ambientais e ele veio com o barco dele para o Brasil, com outros até cientistas a bordo, e ele foi assassinado dentro do barco por bandidos que saíram de uma canoa e foram entrar no barco e ele foi tentar reagir, mataram ele e chamando Peter Blake. E seria a mesma coisa que se há 10 ou 15 anos atrás o Ayrton Senna fosse assassinado sei lá, em algum canto. Fazendo uma ação de um carro. Foi uma coisa assim que o mundo ficou perplexo. Como? Um bandido entra no barco atira para queimar roupa mata o Peter Blake. Virou até um constrangimento diplomático porque para complicar ainda mais as coisas no dia que isso aconteceu a primeira ministra da Nova Zelândia estava visitando o Brasil. Então foi assim um vexame mundial. E que ficou pior ainda porque os caras não foram presos. Foram presos depois muito tempo depois acidentalmente por outro episódio e aí a polícia foi alincar e descobriu que eles eram assassinos do Peter Blake. Detalhe estão soltos hoje. Então é assim a pirataria o termo é errado mas a bandidagem em algumas áreas é muito extremamente perigosa. A gente uma década atrás por exemplo tinha um surto de pirataria na costa na costa da Eritreia na África aquele filme Capitão Phillips por exemplo com Tom Hanks inspirado num caso verígico que aconteceu lá. Ali eles eram mais estruturados digamos os piratas eles tinham armamento pesado eles abordavam navios não eram barcos eles abordavam navios ficou muito muito complicada aquela região durante muito tempo os veleiros particulares praticamente evitavam de passar por ali porque a chance de ser atacada era muito grande. Hoje deu uma arrefecida mas ainda existe o risco lá naquela região do Mar Vermelho. Agora em algumas áreas aqui norte do Brasil costa da Venezuela continuam sendo Filipinas continuam sendo áreas muito perigosas de você navegar por conta dos bandidos e aí é perseguição porque se o barco estiver em movimento se o barco estiver ancorado eles vão nadando às vezes até o barco teve um caso aqui eu lembrei agora teve um caso que aconteceu em Fortaleza aqui há uns dez anos atrás que chega a ser patético na verdade foi divertido porque dessa vez não aconteceu nada mas tinha um grande um grande barco é um grande veleiro catamarã que estava indo do Brasil para o Caribe um barco brasileiro eu até conheci o barco estava sendo levado para o Caribe e ele fez uma escala em Fortaleza Fortaleza tá para passar uma noite lá para abastecer e tal e à noite vieram uns caras de canoa entraram no barco para assaltar o barco renderam quem estava no barco para roubar coisa do barco computador relógio celular nisso chega outro grupo para assaltar o mesmo barco sem ano de perdão ladrão que rouba ladrão ladrão que rouba ladrão cara mas que movimento na mesma noite no mesmo momento em que um grupo estava assaltando o barco chegou outro para assaltar o mesmo barco que não sabia que já tinha um grupo lá dentro e aí os dois grupos começaram a bater boca discutir discutir quem que é está no meu ponto irmão quem que ia roubar inclusive o grupo que chegou depois se deu melhor porque roubou inclusive que os outros já tinham pego e foi embora já tinha pegado a mala pronta e por fim os outros foram embora também ninguém foi preso caraca mas é então assim é muito dinheiro né equipamento caro é um barco chama atenção né um veleiro chegando numa comunidade o duro também que ao mesmo tempo que é muito dinheiro não é fácil e as vezes acontece a perseguição no mar perseguição no mar é uma coisa meio assustadora porque é uma uma fuga em câmera lenta né porque os veleiros não são embarcações muito rápidas né e as lanchas e os barcos de pesca também não então acontece muitas vezes o pessoal está fazendo uma travessia e começa a ver se aproximar um barco né tenta fazer contato não consegue tenta muda de rumo ele muda de rumo também então começa a ser uma perseguição aflitiva meio em câmera lenta né porque a probabilidade daquele não ser um barco de pesca e sim um bandido que vão assaltar é grande é grande cara não dá pra vamos pensar pra policiar isso porque você não tem uma estrada ali né você anda cada um num caminho você não tem uma rota exata né olha aqui é esse caminho que vai passar é aqui nesse horário você não tem horário você não tem uma rota você sempre colhe informações do pessoal da região né olha evita tal área né ou então vai em comboio pega mais dois ou três barcos pra ir junto porque aí diminui a probabilidade de você ser vítima do bandido né é absurdo é absurdo pode aqui um dia o pessoal começa eu bebejou e eu curti ver um barco pô amigo tô te vendo aqui tem que ser diferente aí você olha pro barco você olha o barco tá cheio aqui as canhão com aquelas boquinhas viradas pro celular assim igual as navi pirata mesmo para aí cara no mar não tem não tem câmara de segurança como eu falei não tem não tem monitoramento tá não tem testemunha também sim entendeu então é um ambiente isso que é uma barbárie é um ambiente muito propício pra crime o mar porque ele não tem nada desses recursos que a gente tem aqui né e quando você tá falando do do mar aberto que é o mar fora do limite de cada país aí literalmente é uma terra não é uma terra de ninguém mas é uma água de ninguém porque o mar internacional que é a grande imensidão da maioria imensa dos oceanos são águas que não pertencem a nenhum país né os oceanos você tem uma margem ali né depois você sai do continente ali é uma faixa você tem uma faixa das 12 milhas depois você tem a faixa que vai até 200 milhas mas aí já é uma faixa só de exploração comercial pertence ao país é 12 milhas 12 milhas você tá dentro do Brasil por exemplo isso acontece saiu disso você tá fora do Brasil e quando você tá fora inclusive da área comercial das 200 milhas aí você tá numa área que não pertence a nenhum país não é legislado por nenhum país não é monitorado por nenhum país tá tá em águas internacionais você tem órgãos internacionais que hoje em dia julgam casos assim tribunais né órgãos ligados à ONU por exemplo mas o fato é que é terra de ninguém é terra sem lei é terra sem lei então imagina a seguinte situação você quer cometer um crime você quer matar ele né aí você fala vamos fazer uma viagem de barco você põe no barco e vai embora quando chega fora do limite de onde você tá você empurra ele na água e vai embora e deixa ele lá e vai morrer né quem vai investigar isso né aí vem aí tem as 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 regras vigentes por exemplo no caso como é uma área que não pertence a ninguém o barco da onde o país pertence vai cuidar disso então se o seu barco for registrado no Brasil vai ser o Brasil que vai cuidar disso mas o ambiente em si é muito propício pro crime é porque nesse caso do barco que você joga um cara é uma situação agora quando o seu barco tá numa área dessa internacional que ninguém tá cuidando dessa área e ele é assaltado vamos pensar né sequestrado o seu o seu país vai até ter uma sensibilidade tentar entender mas ele vai buscar isso em que outro lugar é você entende assim quem praticou o crime não é de nenhum outro lugar pelo menos você não sabe de onde é ele não tá em nenhum outro território é impossível você mapear isso as águas internacionais é uma coisa muito interessante porque são partes do planeta que não pertence a ninguém e tem tesouro isso aí então é claro que tem tem os caras que caçam tesouro e fica muito rico com isso aí sim empresas sérias e os caras que acham e não contam pra ninguém porque a maior parte dos países a legislação fiscal é muito severa né o que você acha não é teu é do país o solo subsolo marinho se tiver dentro da faixa do país pertence a ele o Brasil é assim não vale a pena procurar pra que eu vou procurar alguma coisa pra entregar pro governo brasileiro o Brasil é assim se você achar qualquer coisa no mar não é seu é da união tá a legislação brasileira é muito é muito severa nesse ponto outros países são mais flexíveis então você tem direito a um percentual do que você acha como os Estados Unidos por exemplo mas tinha que ser assim mais flexível até pra estimular eu também eu também entendo que deveria sim tá então o que que acontece quem acha algo não conta pra ninguém porque é um crime se ele ele pode ser preso né porque ele roubou alguma coisa então ele fica quieto não conta pra ninguém mas tem as empresas que se dedicam a a exploração em busca de coisa valiosa ah é ouro que a gente sempre pensa não tem também claro que tem se você olhar ao longo da história da humanidade você vai ver que até até 70 anos atrás não existia avião comercial voando de um lugar pro outro tudo era feito pelo mar tem coisa pra caramba caramba aí você pega o seguinte toda toda a história mostra que toda a migração humana passou pelo mar em algum momento né você pega embarcações precárias naquela época né de cada 10 chegava um nove se perdiam tudo era transportado pelo mar então na época por exemplo das colonizações espanhola portuguesa né que vinham pras américas que iam pra áfrica pegar coisa pra levar pra lá de cada 10 barcos que saia um chegava nove nove sumiam ou afundavam ou eram roubados enfim né então mas bota isso ao longo da história da humanidade e você vai ver a quantidade de coisas valiosas que tem no mar mas também são profundezas que é muito difícil de chegar né esmagadora a maioria delas eu acho que jamais vai ser encontrada né é muito difícil achar alguma coisa no mar muito difícil principalmente a hora há muito tempo que vai ser um soterrado é muito difícil mas tem empresas hoje com recursos que a gente tem de tecnologia que você consegue ter scanners e tudo mais que você consegue é fica menos difícil encontrar coisas tá qual que é o navio que afundou com mais grana assim difícil saber o Titanic cara ele tinha grana eu acho que não o navio você tá falando ou embarcação ao longo da história é é é é é muito difícil você afirmar porque você não sabe aqueles que afundaram e ninguém ficou sabendo mas deve ter um que tinha mais grana que o Titanic não existe mas muito eu acho que tem muito o Titanic o Titanic vou fazer um parágrafo um parêntese aqui o Titanic é é é muito mais uma uma um 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 fascínio que o Titanic gerou do que um 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 fato em si o Titanic não foi por exemplo um dos dez piores naufrágeos do mundo não foi sério tem pelo menos dez muito piores do que eles que já que aconteceram e que não tiveram a mesma repercussão da mesma forma porque o Titanic porque o Titanic é um pacote de coisas na sua opinião qual foi o pior não na minha opinião está comprovado sim houve um navio na época da no final da segunda guerra mundial que afundou com nove mil e seiscentas pessoas que morreram porque eram eram soldados que estavam sendo evacuados e o navio foi torpedeado e morreram estava onde nove mil e seiscentos cara era uma tripulação gigantesca se não me engano era uma evacuação que estava saindo da Polônia nossa nove mil e seiscentos o Titanic morreram mil mil e poucos né então assim dez vezes não teve teve ferry boat nas Filipinas que matou cinco mil pessoas estava fazendo uma travessia né recente então assim o Titanic é de longe o mais famoso de todos os naufrágeos mas é disparado né porque a gente ignora os outros que não tinham o mesmo glamour o mesmo charme a mesma história o mesmo conteúdo por trás porque o pacote do Titanic é um filme pronto de fato o James Cameron foi muito inteligente porque o Titanic é um filme pronto é um roteiro pronto é um navio para a época fantástico muito avançado na viagem inaugural com divisões de classes os ricos os coitados os imigrantes né é com uma prepotência tanto da empresa quanto do do próprio comandante do navio frases icônicas né que o navio era indestrutível que o navio era inafundável né uma arrogância e o mar não permite isso o mar o mar exige respeito então esse pacote de coisas mais o naufrágio em si dramático né com poucos sobreviventes por causa da temperatura da água muito fria então o pacote Titanic é um é um filme completo aliás ironicamente é a gente viu isso agora com com o submergível né o Titanic o Titanic tá matando gente 111 anos depois 111 anos depois de ter afundado tá morrendo gente por causa do Titanic né são as mazelas que ele vem deixando aí né então então mas enfim o você perguntou do mais valioso digamos ao que tudo indica o o naufrágio já já localizado mas não rescatado mas já sabido onde está que estaria carregando um volume de preciosidades que hoje em dia valeriam realmente uma fábula é é um galeão chamado San José que que afundou durante um conflito com com barcos ingleses é um galeão espanhol é na costa da Colômbia sabe onde ele está então ele foi ele foi localizado por uma dessas empresas é que usam tecnologia e ele foi localizado mas ele está em um local muito profundo e é um lanfrágio de mil seiscentos e pouco então um estado bem deteriorado sim isso isso sabido porque naquela época a função desses barcos era isso ela vinha aqui para as Américas pegar ouro prata esmeralda e levar para a Europa e nem com submarino não chega lá está tão profundo não não chega claro que chega claro que chega mas uma coisa é chegar outra coisa é com você resgatar e aí começou o San José supostamente é o mais valioso até hoje mas eu acho que talvez existam outros que a gente ainda não achou mas aí começou uma batalha jurídica porque o próprio governo da Colômbia falou não, não, não é meu é meu aí a Espanha falou não, não é meu o Galeona é espanhol aí a empresa que é americana falou não, é meu porque fui eu que achei e a empresa falou eu tenho um contrato com o governo da Colômbia de exploração conjunta a Colômbia falou não não reconheço o acordo então virou uma pendenga jurídica que está rolando o pai da criança agora a Colômbia não deve ter tecnologia para mexer nisso daí não ela não tem mas ela vai buscar quem tenha e é muito e ali sabidamente é muito dinheiro envolvido porque tem muita coisa valiosa tinha muita coisa valiosa no São José porque o São José era um dos poucos navios daquela época que tinha um manifesto de carga feito naquela época tudo bem que tinha coisa lá que era contrabando tinha além com certeza a parte catalogada já vale o investimento exatamente ali a quantidade eu não me lembro a cifra foi estimado 500 milhões de dólares é um número astronômico mas a pendenga chegou ao nível 2 bilhões o presidente da Colômbia foi a público falar sobre isso falou não não é meu o São José pertence a gente cara daqui a pouco tem um neguinho tentando aqui as mergulhas de apneia para ir lá buscar o negócio nesse caso não vai porque ele está muito profundo mas tem imagens lá dos escombros você consegue ver canhões com canhões é difícil sumir o casco vai embora você falando dos maiores acidentes que já tiveram por que que teve um barco naufragado que teve que ser exercizado exercizado submarino 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 fantasma é rapaz esse é um caso isso é isso é um caso muito interessante ele contraria toda a lógica né você está falando de um submarino alemão nazista né povo 2 mais 2 é 4 não tem né e e esse submarino que eu esqueci a sigla dele era U algum número que eu não estou me recordando agora e esse submarino ele teve um histórico assim de coisas difíceis de explicar mas podem ser a mera coincidência tá durante a construção morreu operário fazendo navio desabava a coisa na cabeça do submarino desabava a coisa na cabeça morria gente no primeiro teste que ele fez ele sofreu uma inundação matou gente quase morreu todo mundo e teve uma sequência de acidentes assim que eles a tripulação sobretudo começou a ficar apavorada e começaram a dizer que o submarino era amaldiçoado de certa forma era né vai saber e a marinha alemã estamos falando na época da guerra né não dá tempo de ficar discutindo bobagem mas a marinha alemã começou a ficar preocupada porque a tripulação ameaçava não embarcar inclusive e aí eles chegaram ao ponto extremo de chamar um cara para exorcizar o submarino e foi de fato foi feito uma missa um ritual lá de exorcização do submarino mas isso é assim esse caso eu pesquisei muito porque pra mim era tão bizarro a situação imagina em plena guerra alemães exorcizando o submarino não não dá eu pesquisei muito é muito contra aconteceu de fato isso aconteceu de fato isso tem navio fantasma também existe o termo navio fantasma que ficou muito muito famoso e é um termo atraente navio fantasma atrai tem até filme com isso aí mas o termo navio fantasma não é aplicado hoje em dia para navios fantasma ele é aplicado para navios que são encontrados em situação de navegação assim onde não tem mais ninguém a bordo aparece um barco vazio né por N razões pode ter acontecido várias coisas que o barco pode ter sido abandonado o barco pode ter desgarrado e saiu sozinho as pessoas podem ter morrido etc existem várias razões para uma embarcação aparecer sem ninguém a bordo e aí convencionou-se chamar isso de barco fantasma e tem embarcação grande nessa situação ah historicamente sim já aconteceu tem um caso muito interessante de um esse virou meio folclórico de um navio que fazia fornecimento de suprimentos para colônias no Alasca ia parando de colônia esquimó esquimó e e esse navio ele a tripulação desse navio em determinado momento ela desembarcou e veio uma tempestade de uma tormenta muito grande e o navio soltou da âncora e começou a ser levado e eles ficaram sem o navio o navio foi sendo levado embora era um navio não muito grande mas enfim era um navio chamava-se Baiximo e o e o Baiximo ele ele ganhou a alcunha de navio fantasma porque ao longo de trinta e poucos se não me engano trinta e quatro trinta e cinco anos ele aparecia em diferentes pontos do Alasca caramba sendo levado inclusive em algumas ocasiões ele estava meio que engolfado pelo pelo gelo estava quase que congelado ali ele ia aparecendo aparecia aqui dois anos depois aparecia lá até que um momento ele não apareceu mais afundou com certeza e ele ele foi um dos navios fantasma mais mais folclóricos que já houve foi esse esse navio Baiximo que ele chamava parece até com o nome do navio brasileiro né o Batomush é o Batomush Batomush foi uma tragédia foi uma tragédia o Batomush era quase que a mesma é é situação mal comparando do Titanic porque o Batomush também foi uma irresponsabilidade extrema é você botar mais gente do que o barco comportava um barco que tinha sido reformado de uma maneira totalmente responsável comprometeu a estabilidade do barco e qualquer engenheiro naval sério não aprovaria aquele barco daquela maneira que estava sendo usado e deu no que deu né foi uma uma coisa pavorosa assim no Brasil eu conheci o Batomush você conheceu o do Batomush sim sim conheci foi num réveillon né foi num réveillon se não me engano o relato dele deve ser pavoroso ele ficou até viramos até amigos ele perdeu alguém é houve um eu conheci ele porque recentemente um desses quadros do programa do Luciano Huck que leva uma pessoa que viveu uma situação e leva dois outros que não viveram e a brincadeira é descobrir quem é que está falando a verdade ali e aí me convidaram pra ir porque eles iam levar um sobrevivente do Batomush e eles queriam levar umas duas pessoas que confundissem os jurados lá e como eu conhecia muito bem a história porque até publiquei no livro então me convidaram e eu falei ah vou sim essa história me interessa porque é total ligado só o que você faz e aí eu acabei ficando amigo do Hélio que era um dos sobreviventes que estava lá e ele me contou várias coisas inclusive do dia do episódio foi um e a situação infelizmente meio típica do Brasil porque é o crime sem punição ninguém foi punido no final da história ninguém foi condenado as famílias não foram indenizadas você conseguiu enganar alguém lá no no programa oi? você conseguiu enganar alguém? enganou alguém na verdade é sim mas é não é bom para contar a história se não me engano eram eram seis cinco ou seis pessoas acho que três disseram que era eu você sabia da história mesmo porque parte é saber contar de verdade a história eu conhecia bem mas depois você falou com o Hélio ele te deu a percepção assim que tipo realmente essas pessoas estavam lá dentro enganadas elas não tinham noção do que estava acontecendo ali não não tinham noção a superlotação ele me disse que ele teve alguma percepção de que pô acho que tem gente demais aqui vou ficar meio num canto aqui e tal coisa mas não 99% das pessoas estavam ali e não sabiam nada não conseguiriam determinar se aquele barco estava seguro ou não mas tinha algumas evidências o colete de salva-vidas não tinha o banheiro em determinado momento já estava cheio d'água estava entrando água no barco foi uma situação absurda teve gente ali muito brava que resgatou pessoas no mar teve um pescador meu xará inclusive o Jorge está vivo ainda que salvou muita gente com o barquinho dele uma traineirinha de pesca quase afundaram a traineira dele tanta gente que ele salvou teve um outro um iate um barco grande o Casablanca que estava indo para os fogos e que recuperou muita gente inclusive o Hélio a sorte desse pessoal é que tinha muito barco em volta tinha um movimento porque era uma noite especial os barcos estavam saindo para ver os fogos lá na orla então tinha muito barco passando ali mas era uma noite de mar ruim estava ventando então o acidente dele nem foi tão longe assim não o acidente foi próximo porque as pessoas realmente não conseguiam se nortear vão pensar assim até quem conseguia nadar não sabia o Hélio esse o rapaz que eu conheci a primeira ação dele foi nadar para 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 a costa para a praia para a costa e ele conseguiria nadar porque ele tinha um bom porte físico só que ele estava acompanhado na época da namorada dele e ele não achava a namorada então ele se recusava a ir embora enquanto não encontrasse ela mas isso é um problema também onde eu ouvi falar quem está se afogando assim vai tentar ajudar a outra é o abraço dos afogados o abraço dos afogados é o seguinte você está você está se afogando você desesperadamente se agarra em qualquer coisa e aí eu agarro em você e aí eu e você morremos morremos os dois porque você agarra e não solta desespero luta pela sobrevivência tem que salvar a vida que chega a desmaiar o cara no mar ali para tirar ele a técnica de resgate que eles aplicam é exatamente essa de você não permitir que o afogado segure você é você que tem que segurar o cara então você imobiliza ele com uma gravata aqui você vem puxando ele entendeu porque senão morrem os dois é perigoso não é uma atitude covarde é uma atitude para o bem dos dois e tiraram o batomuxo do fundo do oceano? tiraram logo em seguida logo em seguida tiraram para fazer as historias e aí viram a barbaridade que tinham feito o navio tinham construído um piso a mais um deck a mais em cima então deixou mais pesado é e botou o peso em cima perdeu estabilidade então era uma sequência de absurdos ali morreram pessoas? eu acho que morreu muita gente é uma cinquenta e poucas pessoas se não me engano nossa e criança criança todo mundo indo para a festa de réveillon foi um divisor de águas aqui no Brasil até então navegação era uma coisa feita assim quando o batomuxo deu no que deu o escândalo e aí começou a ter uma regulamentação um pouco mais severa para embarcações principalmente de recreio mas ainda assim é uma peneira é muito furado a fiscalização é muito é muito ineficiente porque na verdade o país também é muito grande a gente tem uma costa enorme então o que você acha? tem embarcação muito moderna eu estava vendo tipo assim as maiores embarcações de luxo iate cara tem tem barco que pega 600 km por hora é surreal assim tem uns que chega os grandes veleiros de competição hoje em dia por exemplo eles já não navegam com o casco na água eles navegam em cima da água só com uma espécie de asas tocando a água para diminuir o atrito e ele ganha velocidade então na verdade ele mais voa do que navega depois de determinar aí passaram a se usar isso em barcos comerciais tem barcos que fazem travessia que depois de uma certa velocidade sai duas plataformas assim o casco levanta e ele vai muito mais rápido é seguro não tem problema nenhum mas a tecnologia menos do que na aviação menos do que nas outras áreas é verdade mas a tecnologia vem aumentando muito nas embarcações sobretudo nas embarcações comerciais os navios grandes navios hoje em dia já se fala muito já está se experimentando na prática navios movidos a vento como os antigos navios movidos a energia solar navios sem ninguém a bordo autônomos caramba é embarcações autônomos mas será que vale a pena mais do que um avião assim acho que não para locomoção de pessoas claro que não mas para o transporte de carga é imbatível como é que você vai as cargas continuam sendo levadas pelo mar e o que eu estava vendo é tipo assim o maior navio porta-container atual vai ser suplantado daqui a meia hora mas o maior navio porta-container do mundo nesse momento foi lançado semana passada e ele transporta 55 mil containers é uma coisa difícil de você imaginar um container é quase um vagão de trem né esses de container já deu problema com carga viva 300 metros de comprimento é uma coisa colossal tem relato de carga viva você falou que tem alguns que caem em container sim caem em container a queda de container é frequente vem diminuindo ao que tudo indica até publiquei sobre isso recentemente que a associação mundial estava comemorando porque haviam caído no mar apenas 600 containers nossa vitória não mas eu vou te falar na época da pandemia chegaram a cair 2.500 mas se num navio leva 55 mil containers se você pensar em 600 se um só um só navio um só navio esse é exatamente esse é exatamente o raciocínio deles tá dado o volume de containers que atravessam os oceanos no ano 600 containers não é nada tem mais carga roubada na estrada do que navio o container cai no o problema do container é que não cai um container cai vários porque o container ele é encaixado basicamente um no outro quando você tem uma movimentação da carga dos containers isso geralmente é causado pelo mar um mal tempo ali um oscilação maior do que deveria combina com o fator de uma carga mal é igual a queda de avião não tem um motivo tem uma somatória de motivos que resulta e aí quando cai cai uma fileira feito dominó mas mas continua acontecendo claro e nem sempre ele afunda o que é o problema se ele afundar é menos mal às vezes ele não afunda ele causa um outro acidente é ele fica boiando pode causar outro é sim sim já aconteceu o Camileiro estava falando sobre o transporte às vezes para levar pessoas não mas uma coisa que eu acho que cresceu muito foi tipo como turismo lazer sabe se você usar o navio para lazer para fazer um passeio ah sim mesmo o particular o particular também tem vestido os cruzeiros marítimos é uma das formas de turismo que mais cresce no mundo a quantidade de navios que estão sendo construídos para cruzeiros é impressionante cara e só falando do Titanic de novo o Titanic era gigantesco hoje perto de um navio desses ele é um filhote nada nada né nada fica uma sombrinha lá dentro navios navios de cruzeiro hoje transportam 6 mil passageiros mais 2 mil tripulantes com piscina e tudo mais lá dentro 6 mil passageiros significa que o navio tem em torno de umas 3 mil cabines são números todos superlativos tudo na indústria naval os números são astronômicos fora que as cabines de luxo ali tem cabine ali que não eu vi se não me engano tinha um 120 metros quadrados tinha um campo de golfe é tem pensa mano o cara tem um campo de golfe dentro do navio tem até um nome acho que Zeus imagina esse é pra fazer graça com a parada mas não tem necessidade e tem mais os navios são extremamente estáveis você não sente mais os navios esse você não tem aquele balanço os navios hoje em dia todos tem estabilizadores são recursos mecânicos que neutralizam o movimento do mar então o mar mexe pra cá e tem um rotorzinho aqui que corre caramba o bicho é extremamente suspensão inteligente mais ou menos mais ou menos mais ou menos e o triângulo da bermuda é então esse não existe como sim não existe não esse não existe sério não o que existe lenda urbana é total o que existe é é assim é em algum momento algum algum esperto resolveu criar isso partir do princípio de que aqui houve esse caso esse caso esse caso esse caso todos mais ou menos esse pedaço e eu vou chamar isso aqui de triângulo das bermudas com fatos inexplicáveis fatos inexplicáveis que não são sobrenaturais tem em todo o mar no mundo inteiro tem fatos inexplicáveis né o avião afundou e você não sabe o motivo acontece várias vezes o avião desapareceu acontece no passado acontecia muito mais inclusive né tinha menos recursos de monitoramento de localização e aí criou-se o mito do triângulo das bermudas sabe que lá era um cemitério de navio não tem como tem qualquer mar tem mares que tem mais tem mares que tem menos porque tem mais ou menos movimento de embarcações mas o mundo inteiro tem não existe o triângulo das bermudas existe áreas do do planeta onde aconteceram mais casos você sabe onde teve mais casos tem alguma ferramenta disso não por exemplo no japão tem uma área lá também que eles chamam de mar do diabo que é uma área que eles consideram consideravam no passado como sendo uma área amaldiçoada o navio desapareceu não os navios simplesmente afundavam por acidentes por navegação bom saber que então não tem isso eu achava que lá a bússola ficava girando sempre me perguntam sobre isso eu falo gente eu acredito totalmente em tesouro na concepção de coisas valiosas que tem no mar totalmente eu não acredito um milímetro em triângulo das bermudas porque isso não existe na verdade eu acho que a lenda do triângulo das bermudas foi impulsionada muito não foi criada mas foi impulsionada muito por um escritor que resolveu começou a publicar sobre o triângulo das bermudas e criou o mito do triângulo das bermudas e tudo que é inexplicável atrai o ser humano tudo que você não acha uma explicação plausível razoável intriga e o ser humano é um bicho curioso eu sou curioso também então assim ali era um casamento perfeito uma área que ele determinou como sendo um triângulo bermudas caribe onde sumiam embarcações e aviões pô mas sumia embarcação e avião em todo canto do mundo sem ter muita explicação curioso você tem vontade sei lá de sei lá numa caverna subterrânea no fundo do mar alguma coisa assim ou a sua curiosidade é só científica só sobre livros não de viver as experiências em determinado momento eu resolvi mergulhar aprendi a mergulhar sempre que dava eu fazia uns mergulhinhos e o outro continuo gostando assim não faço muito mas continuo gostando porque eu gosto do mar como eu falei né e você penetrar no mar é uma sensação muito interessante um pouco assustadora para as pessoas mas ela é muito interessante quando você passa a a a todo mundo que mergulha tá cheio de gente que mergulha sabe isso que eu tô falando quando você passa o receio quando você penetra naquele outro ambiente que você vê que ele tudo bem não é o teu ambiente mas ele não é o que você imaginava que ele é muito mais suave tranquilo né aí você dá uma relaxada e aí você começa a admirar primeiro mergulho todo mundo tá tenso nervoso preocupado depois ele começa a ver coisas principalmente se tiver numa região bonita ele começa a ver coisas tão bacanas tão bonitas debaixo d'água que aquilo te dá uma relaxada né você e eu tenho eu tenho muito essa sensação é claro que eu gosto de mergulhar em lugar bonito né mas eu por exemplo eu gosto de mergulhar em naufrágio eu eu gosto de mergulhar em embarco afundado é interessante é porque é um assunto que eu gosto né particularmente é o naufrágio inclusive tem uma vida marinha mais intensa porque os bichos vão ali se alimentar do que forma no casco e tem sempre uma historinha por trás do barco todo mundo que mergulha em naufrágio quer saber como é que aquele bicho afundou né legal você já topou um tubarão no fundo já 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 e aí você ficou lá não não dá não não é nada não é nada do que a gente imagina é claro que tem espécies mais agressivas tigre o branco são espécies mais agressivas do que outra mas a grande maioria quase todos são inofensivos a princípio pra gente porque o homem não faz parte da cadeia alimentar dele o problema é que não dá pra você distinguir lá embaixo qual que é o problema é que ele não distingue você porque ele pode te confundir com outra coisa afoca é muito comum isso então o que ele faz é uma mordida exploratória né ele morde pra explorar aquilo ali ele também é curioso o tubarão também é curioso só que ele não tem mão ele é um predador ele tá sempre em busca de comida então ele vê uma coisa ele vai lá e prospecta aquilo e ele prospecta com a boca claro não tem mão então ele morde só que a mordida dele já causa um estrago e causa um efeito secundário muito perigoso que aí sim é perigoso que é o sangramento o sangue na água deixa o tubarão muito alvoroçado e ele tem uma capacidade de detectação de uma partícula de sangue na água é impressionante de quilômetros impressionante então o sangue na água deixa o bicho muito num frenesia assim e aí ele começa a morder tudo porque ele quer achar a fonte da onde veio exatamente você viu uma mergulhadora que foi mordida pelo tubarão e o incrível que foi é que eu não vi o frenesia porque ele dá essa mordidinha de verificação nela só que a mordidinha de leve pra entender o que é já é 300 não sei a pressão que tem ali mas ele morde nela assim na costela dela que fura ela toda e ele larga e não gerou o frenesia o que me surpreendeu nesse caso é que com certeza teve sangramento porque a mordidinha e ele não talvez ela tenha dado sorte possivelmente ela deu sorte de ter pego um caçador solitário e aí que já devia estar alimentado também se ele estivesse no meio de um cardume maior aí a coisa complica porque aí não é um alvoroçado aí são vários alvoroçados uma vez eu mergulhei num lugar que era um lugar famoso pela quantidade de tubarões que eram martelos tubarão martelo e e realmente era muito tubarão era muito tubarão assim pra onde você olhava você via tubarão mas ele é agressivo pra caralho é não a questão é a seguinte ele não vai te atacar porque ele tem abundância de alimento tá você não é o alimento dele tá cheio de peixe ele não vai te atacar agora é ele pode se defender né se você por exemplo forçar encostar nele ele vai se defender claro que vai né então você tem que evitar o contato claro não se toca em tubarão né o mais abusado que você seja e tem muita gente que faz isso mas não deveria porque o bicho vai reagir eu jogo no seu time o bicho vai reagir mas é se você ficar olhando pro animal ele é um animal fabuloso assim tem uma uma hidrodinâmica perfeita o bicho fica parado na água assim ele é um míssel é um bicho muito bonito é que a gente associou demais ele a a questão do ataque e os biólogos todos sabem disso e defendem isso de que na verdade nós hoje em dia somos o risco do tubarão porque o tubarão está entrando em extinção de tanto que se captura o tubarão a pesca comercial por exemplo é um absurdo o que faz com o tubarão é um volume absurdo alimentado por umas crendices de barbatano do tubarão sabe então é uma um excesso de captura que a natureza não consegue repor na mesma velocidade e o tubarão é necessário como todo ser porque ele ele é um topo de cadeia ali né e ele precisa precisa ver o tubarão e na verdade por ser o topo de cadeia inclusive a gente não deveria comer o tubarão porque sendo o topo de cadeia você quebra a regra geral e ele ainda mais ele se alimenta ele é uma fonte de toxina porque se alimenta de todos os seres a carne do tubarão é uma carne contaminada digamos assim não é uma carne legal pra comer a gente não deveria comer tubarão é por ser o topo de cadeia ele se alimenta de todos os seres então ele come coisas que a gente não comeria mas a gente come indiretamente porque veio da carne dele entendeu eu achava que era só a barbatana não não você vai na feira aqui na rua você compra a carne de cação que é um tubarão sim sim verdade verdade o cação é um tubarão não existe cação o cação é um tubarão com outro nome é o nome do tubarão igual tem o tubarão branco o tigre o galha branca sei lá você tem o cação uma infinidade absurda de espécies de tubarão mas assim é que de comportamento um tanto imprevisível você tem poucas o branco é um que é muito agressivo o tigre é o outro que é muito agressivo tem outros também mas não são muitos a grande maioria é tranquilão a grande maioria foge de você foge de você você entra na água o bicho vai embora o Jorge passou da hora você montar um canal no youtube e aí cobrar ao vivo tem uma ideia pode ser navios e músicas o Nito vai gostar tem história com força tem mais história do que de avião o Nito tem boas histórias também com certeza eu contei uma pra ele que ele transformou em um dos vídeos dele ficou bem bacana que legal mas sim várias pessoas me falam isso porque gostam das histórias eu achei quando eu comecei eu estava te falando que assim eu vou fazer porque eu gosto fazer o livro porque eu gosto porque eu gosto das histórias então meio que escrever para mim e aí eu comecei a descobrir que assim como eu tem muita gente que gosta das histórias e aí tem dois tipos que gostam tem aquele que gosta porque frequenta porque conhece o mar porque tem bar porque vive no mar e tem aquele que gosta porque não conhece então é tudo fato novo é tudo descoberta e o mar é muito propício para você descobrir coisa nova ele é muito grande está vindo um novo livro aí estou fazendo o terceiro esse aí é o volume 2 são mais de 200 casos cada livro tem 200 o primeiro teve 200 esse aí tem 200 e agora estou fazendo o terceiro mais um eu estava contando para vocês tem uma sei lá 500 600 histórias guardadas para contar tem alguma nova que você já quer contar para a gente que vem no novo aí ah alguma dessas que eu contei aqui nem estão no livro na verdade acho que a grande maioria que a gente conversou aqui não estão nos livros mas todo dia tem história é isso que eu estou falando todo dia surge história eu recebo informações vou atrás também do mundo inteiro notícias basicamente as vezes você lê as notícias você fala meu Deus será? aí você começa a pesquisar hoje em dia é muito fácil fazer isso via internet imediatamente você vê que o negócio realmente aconteceu então assim fora fora o passado histórico grande abundante gigantesco os fatos continuam acontecendo no mar isso aqui é uma coisa para mim muito interessante e é esse lance também de você não ter duas histórias iguais isso é bom um detalhe que o outro não tem Jorge obrigado cara eu que agradeço que honra falar com você foi bom mesmo falei antes de você chegar eu sempre quis falar com você obrigado obrigado venha mais vezes também que eu sei que tem história com força só chamar só chamar venha além do que eu gosto de conversar e mineiro é bom de conversa você iria num sentaria num submarino eu já andei já andei uma vez num submarino qual mais fundo que você chegou não profundidade 30, 50 metros talvez foi bem suave era só um exercício na verdade da marinha e eles me convidaram na época eu trabalhava na náutica eu fui para fazer uma matéria de contar como é que era andar num submarino achei bárbaro bárbaro achei muito legal a experiência é tenho boa lembrança gostaria de andar de novo só não iria no titã do Ocean Gate não iria eu vi um cara que já tinha andado nele falou que quando estava dentro dele que ele ouviu barulho tipo de tiro sabe salos altos sabe tá acho que todos fazem esse barulho eu não iria porque eu acho que aquela profundidade que ele se propôs a descer é muito forte quase 4 mil metros é uma pressão absurda 400 vezes maior do que a gente tem aqui né pra chegar numa profundidade dessa dentro de um patamar de segurança você precisa de fato estar a bordo de um submersível de muita muita tecnologia de muita segurança de muita confiabilidade isso basicamente eu estou falando de material a pressão é absurda então você precisa ter um material realmente confiável que suporte aquela pressão e tem claro que tem o homem já desceu a 10 mil metros de profundidade quase o triplo do Titanic não tem problema desceu mas são operações científicas não são operações comerciais leva um cientista não leva um turista leva um cientista cabe um cientista no equipamento máximo dois não cinco pessoas e o que aconteceu ali é que o fator virou um negócio aquilo ali aquilo era uma empresa de turismo digamos assim construiu um submarino com capacidade de levar cinco pessoas quatro passageiros digamos assim e como é uma operação comercial se você fosse construir aquele submarino dentro de todos os parâmetros exigidos primeiro você teria que regulamentar ele numa instituição regulamentadora que custa muito caro que é demorado o processo porque é sério então ele não fez nada disso e usou um material que não era totalmente adequado fibra de carbono não é um material submersível de quatro mil metros de profundidade o titânio é tanto que uma das poucas coisas que conseguiram resgatar foram por uma parte de titânio o titânio aguenta o fibra de carbono pulveriza então o que aconteceu ali foi que o fator comercial como era uma operação que visava lucro e não conhecimento científico embora eles mascarassem chamando os passageiros de exploradores qualquer coisa que o valha mas o que aconteceu ali foi uma irresponsabilidade realmente agora atenuante para isso é que o principal responsável por isso que era o Rush que morreu no próprio submarino ele realmente acreditava que o negócio era seguro tanto que ele estava junto então assim ele não fez aquilo totalmente de má fé ele estava cego pelo entusiasmo que ele tinha pelo negócio pela possibilidade de ganhos muito grandes porque o fascínio do Titanic vai ser eterno então isso deixou ele cego e cometeu as imprudências e no meu entendimento eu não sou engenheiro naval não sou nada mas no meu entendimento a principal vai haver uma investigação que vai chegar a uma conclusão técnica que eu estou falando aqui por o achismo mas o meu achismo é que se fosse porque muita gente falou mas ele já tinha descido lá e não aconteceu nada é verdade ele tinha descido no Titanic não aconteceu nada já feito outros mergulhos não aconteceu nada mas para mim esse é exatamente o problema porque uma micro milionésima fratura interna no material quando submetida a pressões seguidas ela vai se alastrando ela vai aumentando até que um momento ela rompe que eu acho que é o que aconteceu ali então eu acho que o sumergível no primeiro mergulho ele poderia até ser seguro no segundo já não era tanto no terceiro até que chegou o momento em que aconteceu o que aconteceu porque já estava no limite de resistência do material dele e eu acho que é isso que aconteceu só que a empresa eu tenho certeza que tinha conhecimento disso mas devia achar que isso não ia acontecer porque o entusiasmo dele era muito grande então assim ele o Rush a empresa Ocean Gate é responsável sim foi responsável foi mas ele realmente embarcou nessa porque ele acreditava que o negócio era tranquilo e deu no que deu é é isso você vai deixar na descrição do vídeo quem quiser adquirir seu livro tem lá tem 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 o 1 e o 2 esse é o 2 tem o volume 1 e o volume 2 são histórias diferentes claro e quem compra os 2 inclusive ganha um baita desconto muito legal legal o nosso está autografado é isso aí galera segue a gente aí se você viu gostou é muito importante que você também seja inscrito no nosso canal a gente precisa muito que você vá lá seja inscrito e se puder acione o joinha dá o like faz tudo que você puder segue a gente também no tiktok Instagram Facebook no canal de cortes do podcast 3 irmãos tem um link do grupo do whatsapp aí também vai estar na descrição põe aí você vai receber antes da galera aí só a agenda quem vai estar com a gente às vezes um material exclusivo que a gente faz no make-off aqui é isso aí galera valeu flui tchau